Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio aqui em nosso canal maravilhoso. Esse que é o seu, o meu, o nosso canal de comunicação, a nossa linha direta entre você e notícias de concursos públicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, hoje com um convidado hiper mega VIP. Professor, calma que você vai saber o nome já já. Eu imagino que você já deve estar vendo, coloque a mão, coloque a mão. Olha a mão dele está aí, já saiu o áudio. Professor Tarso Faleiro, seja bem-vindo, meu queridão. Fala meu querido, muito obrigado pela oportunidade, Renilson, um prazer estar aqui com você nesse podcast para a gente falar de concurso público, para a gente motivar essa galera, trazer informações próximas os próximos concursos que serão publicados, como estudar para concurso público, como se preparar e trazer história dos acontecimentos. A gente tem uma história junto aí, desde muito tempo. Eu tenho certeza que vai ser de grande relevância estar aqui com vocês e fico grato de fazer parte aqui desse projeto e conte comigo sempre. Mentor para concurso, professor, advogado, diversas aprovações no segmento concurso público. Você vai ficar sabendo disso a partir de agora. Então, meu queridão, aproveite, tasca o pesteleco aí, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e só vem, porque a partir de agora tem muita coisa boa para você. Muita coisa que você não sabia do professor Tarso Faleiro, vai ficar sabendo a partir de agora. Vou revelar tudo aqui, esconder nada. Professor, me conta aí como que é essa trajetória. Fim de pai milionário e me conta um pouco dessa história aí. Poderia ser, né? Nascido onde? De qual estado? Eu acho que é bom a gente começar falando no podcast sobre a nossa história, né? Claro. Eu sempre, quando sou convidado para um podcast desse, Renilson, eu sempre gosto de trazer a nossa raiz, né? Um pouco dos acontecimentos desde a nossa origem. Bom, não nasci em berço de ouro, como muita gente acha, tem muita gente que fala, ah, Faleiro veio de berço de ouro, Faleiro veio de família rica. Negativo, nada disso. Vim de uma família humilde, pai trabalhador em empresa de CLT, minha mãe trabalhadora também pela CLT, remunerados com salário mínimo e me criaram com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Ali eu comecei a estudar realmente, assim, pesado, pensando na minha vida profissional ali no ensino médio, porque meu pai sempre cobrou muito estudo. Apesar de vir de escola pública, meu pai sempre cobrava de forma taxativa que se estudasse bastante, porque somente assim eu iria vencer na vida. E até que também meu pai, em uma certa época, ele logrou êxito iniciando a faculdade de direito. Meu pai advoga hoje também. E isso foi surreal para mim entrar na faculdade ali após terminar o terceiro ano. Após finalizar o ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria, qual era a faculdade que eu iria estudar, enfim, e comecei uma faculdade ali com 16 anos. Eu acho que é interessante contar isso, Renilson. Claro, fica à vontade. Porque 16 anos eu era o primeiro aluno da faculdade com essa idade, pelo menos da minha turma, né? Geralmente a pessoa entra com 17, 18 anos. Como eu tinha terminado o ensino médio bem cedo, eu já terminei o ensino médio e já caí direto na faculdade. E formei muito novo também. 16 anos, entrei na faculdade formando com 21. E nesse período eu acho que foi a época que eu mais estudei na vida. Cara, estudava pra caralho. Estudava muito mesmo. Era... Geralmente estudava no período da noite. Eu me recordo que acordava bem cedo para estudar. Uma grade de estudo de 5, 6 horas por dia. Estudando para a faculdade propriamente. Trabalhava no período da tarde numa empresa conhecida como Taco. Lá no Buriti Shopping. Foi vendedor da Taco. É mesmo, né? Fui vendedor da Taco lá. Eu conheço. A Taco me ensinou muito como pessoa mesmo, né? Sobre venda, sobre trabalho. Trabalhei na Taco ali uns 3, 4 anos durante a faculdade. Até que... E aí, entrando propriamente nesse período, fiz a prova do AB, eu estava no oitavo período. No oitavo período fiz a prova do AB, logrei êxito, né? Foi aprovado. Você foi aprovado na AB, no oitavo? No oitavo período. No oitavo período foi aprovado. Cara, e aqui tem algo interessantíssimo para contar. Parabéns, cara. Eu me recordo, quando teve essa aprovação, na faculdade que fazia, a faculdade particular, ninguém tinha sido aprovado no oitavo. Só que aí tem uma observação. Não é porque as pessoas não tinham essa capacidade, claro que não. É porque ninguém fazia a prova no oitavo. Geralmente o pessoal da faculdade fazia a prova no nono e no décimo período. É mais normal, né? Mais normal, ou após a faculdade. Sim. Geralmente no oitavo você está preocupado com o TCC, pensando já, vou preparar o TCC agora para depois pensar na UAB. E não, fiz no oitavo e deu certo passar na primeira e na segunda fase no oitavo período. E isso repercutiu na faculdade na época. O moleque do oitavo período passou no oitavo, rápido, né? Aí começou a repercutir isso nessa época. Já conheci um grande amigo seu também, o professor Rodrigo Lacerda. Pô, cara, fantástico esse cara, né, mano? O Rodrigo Lacerda, eu era, acho que era calor dele. Aproveita e já olha ali, já manda um abraço para o Rodrigo. Rodrigo, sou seu fã, cara. Sou seu fã de carteirinha. Você sabe que, primeiramente adeus, mas o cara que eu me tornei hoje, o professor que eu me tornei hoje, tem uma grande contribuição da sua pessoa e eu vou contar aqui, você sabe disso, né? Mas eu vou contar aqui. Aí eu era calor do Rodrigo. Exemplo, ele estava no nono e eu estava no oitavo. E em decorrência do Rodrigo, se eu não me engano, na época ele era bombeiro. Sim, sim. Ele não era policial civil. Rodrigo Lacerda, ele sempre, ele sempre de tempos em tempos, a gente apresentava trabalho juntos, porque ele pegava algumas matérias na minha turma. Que legal. Exemplo, uma grade ou outra, uma matéria ou outra, ele precisava estar lá na minha turma e a gente apresentava trabalho juntos. E eu já tinha uma certa facilidade para apresentar trabalho. Isso era normal. Aí quando eu passei no oitavo período, eu lembro do Rodrigo falar assim, cara, vou te colocar para dar aula. Falei assim, cara, dá aula aonde? Como é que é essa parada? Ele dá aula para concurso de polícia. Eu falei, dá dinheiro. Falei, dá dinheiro. Aqui não dá, né? Falei, dá dinheiro. Ah, depende muito, né? Falei, dá dinheiro. Cara, você vai ganhar lá uma certa remunera. Cara, eu quero ganhar dinheiro, velho. Quero trabalhar, né? No início. E eu me apaixonei por isso. Cara, Rodrigo Lacerda foi a pessoa que me indicou no mundo de polícia hoje, de carreiras policiais de professor. Acredito que se ele não tivesse dado esse start, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu me recordo muito bem, Falei, lá em 2016, quando você chegou para ser professor já naquele concurso de 2016. Foi, 2016, APM Goiás. APM de Goiás, me recordo muito bem. Na ocasião era câmera do Alvo Custo Preparatório, uma empresa que não existe mais no mercado. Não existe mais, não existe mais. Isso mesmo. Foi a época que eu te conheci. Exato, exato. Te conheci. Essa época é uma época muito importante na minha vida, Renilson. Eu nunca vou esquecer. Esse período da minha vida, eu acho que foi o boom. Foi o que me fez me tornar muito do que eu sou hoje. Eu aprendi muito. E você recorda, Renilson? Ali, eu acho que eu tinha... Hoje eu estou com 30 anos. Eu comecei a dar aula ali com 22, 23 anos. Sim, sim. Um menino em sala de aula, né? Bem magrinho. Não que eu estou tão fortinho hoje, mas era... Mas mudou bastante. Cara, eu me recordo. Eu me recordo que eu ia para a sala de aula com um paletó. Você lembra disso? Lembro. Um paletó cinza. Lembro. Só via paletó. Eu era magrinho, magrinho. Lembro. Inclusive, as fotos do marketing era com esse paletó. Sempre com esse paletó. E paletó cinza. Sofrido, né? Mas foi um período muito importante na minha vida. E aí, finalizando aqui, comecei a advogar. Comecei a advogar. Aí veio o concurso da PM 2016. Concurso esse que foi aprovado. E aí eu vou contar a história aqui, Anilson. Eu acho que esse aqui poucas pessoas sabem, tá? Esse aqui vai ficar registrado aqui no podcast. Fique à vontade. Eu nunca tive intenção de fazer concurso para a polícia. Nunca foi ao meu desejo propriamente. Eu queria, para a minha vida, dar aula, que eu sempre quis mesmo dar aula e advogar e passar em um concurso jurídico. Essa era a minha intenção, né? Não quis que fosse ali uma promotoria, um juiz. Tá, eu me recordo. Essa era a minha intenção. Estudar para a magistratura, acho que eu já tinha comentado isso com você, lá quando a gente trabalhava juntos no antigo preparatório Alfa. E advogar e dar aula. Esse era o meu projeto de vida. Só que eu vou contar algo aqui que poucas pessoas sabem. Eu estava em sala de aula uma certa vez. Eu era muito novo, lá com 23 anos. 2016 isso. E após terminar a aula, um determinado aluno, ele falou assim, cara, sua aula é até legalzinha, mas você não serve para dar aula aqui. Eu falei, por quê, cara? Porque você não é polícia. Cara, e ele falou isso para a turma toda ouvir. Tinha uns 200 alunos na sala de aula. Isso entrou igual a faca no meu coração, assim, cara. E os alunos, e é isso mesmo. Não é polícia. Cara, pensa. Eu nunca vou esquecer disso. É que eu falo um pouco. Às vezes eu comento isso. Eu não vou falar o nome dele, claro. Eu olhei no olho dele e falei assim, cara, o concurso daqui tanto tempo, daqui oito meses, vamos fazer a prova. E os alunos, ihu, é agora, não sei o quê. Cara, e aí eu precisava, né? Era obrigação para estar nesse concurso. Cara, mas é como se fosse um crivo, né? Se professor para carreiras policiais e ter que ser policial. Eu até entendo o aluno quando ele traz essa frase, quando ele fala assim, ah, você tem que ser... Porque é o espelho, né? Geralmente para alguns. Mas isso não tem que ser obrigatório, não tem que ser uma regra. Não, eu até discordo. Inclusive, eu costumo dizer que aqui, por exemplo, nós estamos no podcast aqui, que é dentro do Rota Concurso. Sim, claro. Eu costumo dizer que nunca foi e nunca será o status que vai manter um professor dentro de sala de aula. Com certeza. Às vezes porque o cara é delegado, mas ele não tem técnica de ministrar a aula. É, didática, né? É, e você, por exemplo, você tem isso. É, sim. E aí veio a prova de 2016 e falou, cara, eu preciso passar nessa prova. E aí foi estudar mesmo a prova, o conteúdo programático, português, a história. E fui o 66 da Regional de Aparecida. Aí fiz todas as etapas na época. Inclusive, se você consultar lá, fiz todas as etapas. Top. Teste físico, avaliação psicológica, teste de avaliação médica. Fui empoçado no concurso público. No dia da posse, fui lá e assinei o ato de desistência, que não era a minha vontade de ficar na Polícia Militar de Goiás. Caramba. É, foi isso que aconteceu. Cara, poucas pessoas sabem dessa história. Poucas pessoas sabem disso. Poucas, poucas, poucas. Inclusive, eu vou até compartilhar porque tem gente que está assistindo e sabe disso. Muitas pessoas já me perguntaram sobre essa situação, o que tinha acontecido. E eu falei, cara, não sei. Sim, mas foi isso que aconteceu. Até porque você também, a gente, pouquíssimas vezes deixou isso público. É, eu não sou de contar, até porque eu acho que não gera relevância, né? Você contar ou não contar o porquê que não quis ficar na Polícia Militar. Mas... É uma opção, escolha. A vida é feita de escolha. É nisso, eu tenho um grande carinho pela Polícia Militar de Goiás. Um extremo carinho. Eu acho que a Polícia Militar de Goiás é a melhor polícia do Brasil. Também acho. Eu acho. Só que eu acredito também que para estar lá, você tem que ter o perfil de polícia. Exato. E sinceramente, eu não tenho esse perfil. Eu não nasci para ser policial. Não é o meu perfil ser polícia. Eu tenho certeza disso. Então, acredito que a minha função na Terra é preparar as pessoas para estar lá. Contribuir com a aprovação de pessoas. E não fazer parte da gloriosa Polícia Militar de Goiás. Você tocou num assunto muito, muito legal, porque hoje eu consigo ter essa visão. Porque eu vivi coisas que tem pessoas que vão ficar 30 anos na polícia e não vão viver o que eu vivi. Tipo, agora, no exato momento, até mandar um abração para o Sargento Adriano. Depois vou deixar o seu Instagram aí, irmão. Foi para a Guerra da Ucrânia, irmão. Caralho, hein. Comandos do Exército Brasileiro. Entende? Que massa, né, velho? Entende? É. E aí, assim, então, eu vivi coisas já no militarismo que talvez o cara vai ficar 30 anos na polícia e não vai viver. Hoje eu descobri. Hoje o que fazia, cara, o propósito talvez na minha vida é lapidar sonhos. É. Entende? É isso aí. Propósito. É direcionar pessoas. Até então, elas atingem o objetivo dela. Porque você hoje, como mentor, quando você direciona um aluno que ele consegue atingir o objetivo dele, você atinge o seu. Com certeza. Automaticamente. Com certeza. Com certeza. É o propósito. É o propósito. Eu sempre digo, não é sobre a gente, é sobre as pessoas. É sobre o outrem. Quando você consegue fazer para o outro, e a gente estava falando disso antes de começar o podcast aqui, isso reflete em você. Isso gera, você se faz no outro. Ou seja, eu trago um bom conteúdo, eu ajudo a pessoa, a pessoa passa no concurso público e automaticamente eu faço o meu. Eu me realizo. Realizo propriamente. Então, eu acho que é isso. Top. O mundo do concurso para nós que damos aulas, ele acaba sendo isso propriamente. Você pensar no terceiro, no outro, isso é muito bom. Cara, e nós podemos falar isso com propriedade porque nós vivemos isso. No concurso de 2016, estávamos falando aqui antes de começar esse podcast que possivelmente não haverá mais momentos igualmente ao ano de 2016. No que está no assunto de escola, concurso, aquela vibe. E era todo mundo muito, não sei, não sei. É uma vibe diferente. Hoje, daqui a pouco a gente vai até falar sobre o luto pós o concurso de 2022. A gente pode fazer essa comparação? A gente tem vencido no luto. Com certeza, com certeza. Você percebe isso? Com claro, nítido, é nítido. Se a gente fizer uma comparação das salas de aulas 2022 e 2016, é surreal a diferença. Exato. Surreal. E em todos os segmentos de preparatórios em Goiás. Sim. Todos, todos. É surreal. É meio que unânime. É isso mesmo. Então, eu acredito que nós não vamos viver uma nova temporada como foi em 2016 PM Goiás. Que por sinal foi muito bom. Muito bom, muito bom. Desde as brigas de bastidor, que sempre tem. Sempre tem. Desde as brigas de bastidor, desde a preparação de aula, de motivação. Com certeza. A motivação era diferente? Diferente. Era uma outra forma de motivar o aluno, não é? Também não tinha aquele up de rede social. É, verdade. Era tudo muito físico, presencial. Presencial. Boca online, realmente. Boca online. E eu sou capaz de dizer que online, online, especificamente curso online em Goiânia, praticamente nem existia. Verdade. Verdade. Em 2016. É verdade. Se tivesse era muito pouco, né? Ah, tinha as aulas que gravavam ali no presencial. Às vezes disponibilizavam ali numa plataforma, não é? Ou no YouTube da vida. Mas assim, hoje, por exemplo, a gente está aqui dentro de um estúdio. Específico para isso. Sim. Não tinha. Não tinha. Realmente. E até hoje, tem escolas que não tem. Tem muitas escolas que não tem. Tem muitas escolas de peso que não tem. Estúdio. É. Tem muitas escolas que estão no mercado há anos e não tem. É verdade. É verdade. Tá. Pós-concurso de 2016, você desiste da polícia militar de tomar... Na verdade, você tomou pós e pediu a desistência e não entre em exercício. Não entre em exercício. Sensacional. E o que aconteceu depois disso? Bacana. Vamos lá. Teve um período, e acredito que... Acho que é público isso aqui, né? Teve um período da minha vida que eu fui tentar ser sócio de preparatório. Até comentei com você. Posso citar o nome? Acho que... Claro, não tem. Aqui não tem isso. Teve um preparatório em Goiânia. Aproveita e manda um abraço para ele. Para o Diogo Lopes. Cara foda. Teve uma grande contribuição na minha vida. Tanto o Diogo Lopes e o Moacir. São pessoas que eu tenho um grande carinho. Tenho um grande respeito pela pessoa do Diogo, pela pessoa do Moacir. Me ensinaram muito também como professor, como pessoa. E teve uma grande contribuição na minha vida. Diogo monta ali, finalzinho de 2016 para início de 2017, o Raio Concursos. E naquela época eu já tinha ali, acho que uns dois anos, dando aula, três anos. Não me recordo. E aí fui ser sócio dele. A gente fez uma sociedade à época de 33%. Onde era para Moacir, Diogo e Faleiro. Papel, contrato. Papel, contrato, conta bancária. E se alguém falasse assim, ah, valeu, você falou um negócio aí. Tá aqui o papel. Tá aqui. Tá lá, sou dono dessa porra. E aí a gente teve essa sociedade durante um tempo no Raio, que aprendi muito. Só que foi nesse período, Renil, que eu consegui perceber ali que eu realmente não tinha o perfil de ser dono de empresa para preparatório. Não é o meu perfil. Falei, cara, o cara tem que ser muito atencioso, paciente com o aluno. Porque a realidade do professor é uma, a realidade do dono do preparatório é outra. E eu falei assim, cara, eu acho que se eu não me engano foi o período de um ano, no máximo um ano e meio. Até que eu cheguei nos dois e falei assim, cara, eu queria vender minha parte para vocês. E aí não teve nenhuma complicação, não teve nenhum desentendimento. Porque as pessoas pensam isso. Saiu do preparatório, não, desentendeu, brigou. Deu nada disso. É que em Goiás, irmão. Em Goiás é assim, graças a Deus. Tem esse perfil, né? Nós estamos na região noroeste, longe do centro. Gente, nós estamos na capital, mas é na região periférica da capital. Então, assim, a gente se distanciou do centro. Aí no centro, é tipo o cobra engolindo cobra. E eu falo isso aqui com toda propriedade, porque de lá eu vim. É verdade, é verdade, realmente. E aí vendi minha parte lá. Eles compram lá, tinham pagado um valor X e compraram por um valor Y um pouco maior, enfim. Até que, eu me recordo, Renilson, que veio a pandemia. Cara, pandemia em Goiás para curso preparatório para quem dava aula ali foi terrível. Se você vivesse só de aula ali, e na época eu advogava muito também, já estava advogando bastante. E aí não tinha advocacia. Nessa época eu prestava também atos para a Procuradoria de Aparecida. As portas da Procuradoria fecharam, não tinha serviço público. E aí o que aconteceu? Eu me recordo até hoje. Eu sempre tive, ali, início de pandemia, 2019, eu sempre tive uma grande amizade pela internet com o professor Davi Ferraz, lá de Minas Gerais, que é o dono do Monster Concurso. Antes de 2019, da pandemia, a gente já tinha se encontrado em outros episódios em Minas Gerais, em preparatórios ali. Teve a prova da PM de Minas, enfim, a gente já tinha feito alguns eventos juntos, mas era apenas eventos, cada um por si. Até que em 2019 ele me liga falando, faleiro, pandemia está aí, mas o Monster, que é o preparatório de BH, que é situado em Patinga, não fechou as portas. A gente continua normalmente com aulas online. E pensa, eu em casa, não tinha serviço público, não tinha advocacia, não tinha aula. Falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Linha na pipa. Preciso ganhar dinheiro. O que eu fiz na época? Parti para BH e fiquei lá um ano e meio dando aula online em Minas Gerais. E nessa época foi uma coisa muito importante também, Renilson, porque eu aprendi muito sobre o online propriamente. Porque até então era o professor do presencial. Eu era o professor que dava aula no presencial. Falei, cara, agora eu vou aprender online. E lá teve uma grande projeção. Eu me recordo que eu fui para BH com 25 mil seguidores no Instagram. Eu voltei com mais de 80. Então, tipo assim, teve uma grande contribuição nas redes sociais. Eu aprendi a fazer online. Eu aprendi a entender a cabeça do rapaz que está em casa, na sala de aula, te vendo pela internet. E aí, eu acredito que você também vai concordar comigo. O online, ele gera um fanatismo na cabeça do aluno. O cara que te vê no YouTube, nas redes sociais, ele te vê de outra forma. Não é o aluno do presencial. Ele tem aquela certa... Nossa, esse professor, eu quero conhecer ele. Eu quero tirar uma foto. Eu quero dar um abraço. Gera esse brilhantismo. Porque isso não tem no presencial. No presencial, você é o professor. Eu quero ir lá assistir sua aula. Legal, bacana. Foi embora. Foi embora. Então, isso é bom. O professor se sente valorizado. Isso é bom. Isso motiva o professor. Ele quer dar aquela aula ali. Porque sabe que lá de trás tem alguém que vê ele com outros olhos. Isso é bom. Eu costumo dizer que se o aluno do presencial soubesse o quanto de paixão que existe de o aluno que está assistindo na telinha, o aluno do presencial, ele valorizava mais cada minuto de aula. Muito mais. Muito mais. Isso é... Eu falo porque eu já fui assim, cara. Com certeza. Quando eu estudava para a PRF, aí eu assisti as aulas do professor Daniel Sena, professor Pablo Jamil. Que eu assisti muitas aulas de Daniel Sena. E assim, eu falo... Cara, no dia que eu tive a oportunidade de sentar na Praça Universitária com o professor Pablo Jamil, no meio fio, e comer um pastel... É. Eu me recordo dele aqui em Goiânia. Junto. É. Cara, doutor de língua portuguesa. Eu falei, Pablo, você quer ir aonde? Cara, pô, vamos na feira. Aí, ó... Eu me recordo. Você estava nesse dia. Não é normal. Então, aulão da... Eu não sei se era aulão da Polícia Civil ou da PM 2016. A gente foi numa pamonharia. Estava Daniel Sena. Estava você nessa época. Estava Pablo Jamil. Qual que foi a pamonharia? Deixa eu me ver. É próximo ao centro ali. É a pamonharia próxima ao centro. Próximo daquele parque. Ah, sim. Me recordo bem. Você me recorda disso? Sim, sim. Me recordo bem. Isso pra mim ali, porque eu estava iniciando a vida de professor, só que eu... Cara, eu vivia vendo aula de Daniel Sena. Na internet. E hoje ele quase não tem mais, né? Parece que ele mora fora do Brasil hoje, né? Professor Daniel Sena, ele foi embora. Tá pra Europa, né? Um abração se um dia... Nem sei se um dia vai ver isso, né? Vamos mandar essa... A gente tem em consideração. Um abração, irmão. Com certeza, com certeza. E aí foi isso, Renilson. E aí fui pro Monster. Morei lá um ano e meio. Aprendi muito lá sobre online. Fiz alguns lançamentos lá. Teve o concurso da Polícia Penal de Goiás. Que aí trabalhei muito nesse concurso. Trabalhei demais. Entreguei a minha vida pra esse concurso aí. 2019. 2019. Tivemos muitos aprovados. Terminou a pandemia. Finalizou a pandemia. Na verdade, não terminou, né? Começou em 2020. E ela teve uma pausa. A pandemia teve uma pausa aqui agora, né? Assim, há um ano atrás. Passei essa época lá. Percebemos que a pandemia deu uma amenizada. Volto pra Goiás. Para os preparatórios em Goiás em si. Os preparatórios que hoje eu dou aula. E continuo advogando aí. E hoje a minha vida se resume nisso. Advogo bastante mesmo. Tem muito processo. Inclusive, hoje o meu escritório é mais especializado em concurso público. Sensacional. Até comentei com vocês, hein? Sim, sim. O aluno que precisa lá de uma questão. Uma questão que tem probabilidade de anulação por critérios de legalidade. A gente consegue anular no Poder Judiciário. O aluno que tem 31 anos e deseja fazer a prova da PM que é 30 anos. A gente tenta ingressar com o mandato de segurança do Poder Judiciário. Então hoje o nosso escritório se resume em serviço público. Em advocacia pública. E hoje a minha vida se resume a isso. Cara, sensacional. Essa história é assim... Ela se confunde muito com a minha, né? No critério que eu falo assim de tempo, de ter trabalhado junto. E assim, tomou um outro norte. Você teve um up como professor, como mentor, como advogado. Eu já fui estudar para concurso, fui reprovado na PRF 2018. E me encontrei aqui no mercado de concurso público. Com certeza. Eu nunca imaginei hoje, por exemplo, ser dono de escola preparatória. Nunca, 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 nunca. Muito menos que estaria entrevistando você, o Jacques Fran e eles outros. Daqui a pouquinho vai ter outras pessoas aí que você vai falar assim... Caramba, velho. Tu chamou e pulando. Eu falei assim... A vida dá volta. É, com certeza. E aqui eu ainda vou ter oportunidade, por exemplo, de falar muitas verdades para algumas pessoas. Ah, com certeza. Aqui é o lugar, né? Aqui está na sua casa. Não vai descer seco, mano. Está na sua casa. E aqui eu vou desmitir muita coisa. Com certeza. E assim, mas a finalidade não é essa, não. É porque assim... Foi um tempo muito bom. Enfim, me fala aqui, como adequar esse novo normal no pós-pandemia? Caramba, hein? Qual a visão de professor? O que você pensa para esse novo normal? Se ele se posterga ou se é muito rápido? Você fala quanto ao professor propriamente, né? Sim. Bacana, vamos lá. Eu penso que hoje, esse professor que está ligado ao mundo dos concursos públicos, ele tem que ter um diferencial surreal. Ele não pode ser um professor comum. O mercado hoje de alunado, ele não quer aquele cara que você chega na sala de aula, ele dá aquela aula básica. Tem que ter um clean, tem que ter um diferencial, tem que ter algo que chama a atenção do aluno, sabe? E eu tento buscar isso a todo momento. Claro, não só na didática. Mas hoje, se eu parar aqui e te falar alguns jargões, você vai lembrar de alguns nomes na sua mente. Quer ver só? Se eu falar assim, é... Alô, você. Alô, você. É. O cara cria uma marca, cria uma identidade, né? E isso não está ligado a conteúdo. Não, pô. Isso está ligado somente à imagem do cara, propriamente. Então, eu acho que hoje isso conta muito, mas o professor não pode ficar ligado apenas a esses atos. Ele tem que ter um volume de conteúdo. Ele tem que realmente estudar. Renilson, hoje, toda semana eu faço isso, todas as semanas. Eu paro a minha vida e olho todas as posições do STF, do STJ, no que tange a direito penal e processo penal. Porque eu não posso entrar em sala de aula desatualizado. Eu não posso entrar só com o Não Me Irrita, aluno. Porque a galera me conhece assim. Eu preciso entrar com o Não Me Irrita. Não Me Irrita, não me irrita, pegou na sala de aula. Você não sabe disso. Você não está sabendo, né? O Não Me Irrita, hoje, é jargão. Chega em sala de aula, o pessoal fala, Não Me Irrita aí. É uma situação de aula que aconteceu lá atrás. Depois eu vou até contar aqui no podcast. Isso gera uma identidade. Gera identidade. Gera identidade. É tipo a galera fazendo. Renilson, mas por que você está usando barba desse jeito? Você está feio para caramba. Eu falei, gente, eu sei que está feio. Você está feio. Mas é minha identidade. Com certeza. Então, tem a identidade. Então, é isso. O cara tem que ter muito conteúdo. Ele tem que ter uma didática diferenciada. Ele tem que saber se portar em sala de aula. Ele tem que saber chamar a atenção do aluno. Então, eu acho que isso gera um bom professor em carreiras policiais também. Ou até em outros preparatórios também. Pô, legal. E sobre a questão de identidade, você não acha que vai ficar mais do mesmo? Você fala... O jargão. Cara, mas e aí? Qual seria a outra forma, então? Não sei. Está vendo? Porque eu acho que o jargão só não pode ser cópia. Não pode ser uma cópia de outra. Tem que ser algo diferente mesmo, né? Também não pode criar uma frase e falar que ela é sua. Também não pode. Que já aconteceu. Vai dar merda. Já aconteceu em outros momentos. E dá briga. E dá briga. Quem está assistindo está rachando de rio. Verdade. Verdade. Mas eu acho que nem todos, sabia? Se for essa nova geração... Nem sabe. Nem sabe do que a gente está falando, não. Porque leões... É. Deixa quieto. Mas foi uma fase boa. Até quando dá trito, é bom? É. Até quando dá trito, é bom. É bom. Tem um marketing por trás disso. Demais a conta. Né? Demais. Falando em marketing, manda um abraço para a menina aí do marketing, cara. A menina do marketing, a Tamires. Lá de Fortaleza. Caramba, eu fiquei sabendo que essa minha veio do Ceará. Do Ceará. Para Goiás. Verdade. E o marketing dela é pesado. Mesmo? Se você precisa... Passo contato. Vou fazer um merchan. Se você precisa de um marketing para a sua empresa, contrate a Maco, a melhor empresa de marketing do Brasil. Ó. Rapaz. Esse aí. Que jabá. Esse aí é jabá, com certeza. Tá. Professor, como você recomenda que as pessoas se preparam para um concurso? Vamos lá. É muito clichê o que eu vou falar, mas eu acho que a gente não pode fugir disso aqui. É a realidade. É jargão, é clichê, mas é verdade. Não tem como. Não tem como uma pessoa falar para mim que é diferente isso aqui. Hoje existem vários métodos, métodas. Estude todo o edital em três horas. Mentira do caralho. Não dá. É, bunda na cadeira. E se você não começar a estudar de forma pretérita, se você não começar a estudar antes do edital, há uma grande probabilidade de você ser reprovado mesmo. Renilson, eu faço testes. Pega dez alunos. Dez alunos que foram aprovados no concurso da Polícia Militar de Goiás. Eu vou te garantir, eu estou te dando certeza. Nove alunos. Nove. Estudaram antecedente ao edital. Com dois, três, quatro meses de antecedência do edital. Então, você tem um aluno que estudou três meses antes, veio o edital, ele teve de três a quatro meses até a prova, ele teve um período de estudo de sete meses, de oito meses. Isso gera aprovação em concurso público. Hoje, a gente trabalha com, assim, quanto tempo o aluno demora para bater um edital de concurso público, né? É muito relativo de aluno para aluno. Claro. Tem aluno que demora dois, três meses para bater um edital. Então, se você consegue ele ter uma performance anterior, estudando ali um tempo oportuno para rodar todo o edital com um prazo contínuo e rápido, você com certeza estará ali pronto a ser aprovado, né? Claro, e sempre priorizando aquilo que é mais importante do edital. Se eu tenho lá uma matéria X que tem pontuação de dois pontos e uma matéria Y que tem pontuação de 0,5, eu preciso dar mais prioridade naquela que eu vou pontuar mais. Então, tem alguns critérios ali, isso é jargão, claro, isso é clichê, mas eu acho que é realidade. Quem realmente é aprovado em concurso público é quem se prepara antes e quem tem a estratégia de realmente observar todos os pontos importantes do edital para realmente ser aprovado. Cara, você falou tudo. Eu costumo dizer aqui no presencial o seguinte, que não é o melhor coach, não é o melhor cursinho, não é o melhor preparatório, não é o melhor curso online, não é o melhor pica das galáxias. Não, irmão. O método é o mesmo. É mesmo que você se organizar. Óbvio que tem estratégia, né? Com certeza. A gente alinha alguns caminhos, orienta ali. Com certeza. Mas é bunda na cadeira e querer e ter vontade. Porque na palavra motivação, a gente pega o final, a ação e tem um motivo para agir e chama a motivação. Claro, com certeza. Então, tem gente que não tem nenhum motivo para agir e acorda. Se o seu sonho não é tão grande, meu, deixa quieto para lá. É real. Abandona o barco, não vai dar certo. Tá, e como que o aluno deve organizar? Vamos lá. Se me permita falar, Renilson, hoje eu trabalho na internet. Claro, claro. Eu tenho hoje um cronograma, um cronograma de execução, geralmente o pessoal executa o cronograma lá de 58 a 59 dias. Eu deixo muito claro, olha, esse cronograma é um cronograma, é uma estratégia que deu certo com alguns alunos. E não é porque essa estratégia deu certo com esse quantitativo de alunos que automaticamente ela vai dar certo com esse outro aluno. Então, é perfil de alunado. Eu acho que você tendo um ritual de estudo semanal, organizado, porque hoje o aluno acorda cedo e ele fala assim, o que eu vou estudar hoje? Aí ele abre o edital, ele não sabe se ele vai estudar o tópico 1 de português ou o tópico 5 de direito constitucional. Ele não sabe. Ele vai lá estudando matérias em cima de matérias e não sabe aonde vai chegar com esse resultado. Então, eu penso que tem que ser organizado assim, cronograma de estudo, plano de ação. O que eu vou estudar segunda? O que eu vou estudar terça? Se eu pular o meu cronograma e olhar no 18º dia, eu já sei qual é o conteúdo que vai ser estudado nesse dia. E assim, o aluno realmente vai conseguir ver todo o conteúdo programático e ter êxito sendo aprovado no concurso público. Cara, é isso. E se a gente parar pra pensar, isso aqui é o normal. Não é nada mirabolante, não é nada criado. Isso é o que deveria ser pra todo aluno. Sim. Só que não faz. Cara, e outra, é porque a pessoa fala assim, cara, eu não dei certo com o plano de fulano. Faz com o de ciclano, cara. Com certeza. É porque não é uma regra pra todo mundo. Até porque a gente sabe, tem o sinestésico, tem o visual, tem o auditivo. Cara, às vezes eu estudo só ouvindo. Sim. Mas você só estuda... Lendo, né? Lendo. Então, cara, descubra qual o seu método aí. Qual o seu método de estudo realmente. E aplica. E eu acho que sim, o aluno tem que ter. Eu acho que não, tem certeza. O cronograma de estudo faz muita diferença. Muita diferença. Você tem um edital verticalizado, às vezes codificado. Faz total diferença. Com certeza. Tem alunos que tem sim que ter uma mentoria. Meu irmão, que seja do professor Faleiro, que seja... A gente na escola não tem mentoria. Tá aí, ó. Vá lá, entra na rede social dele. Verifica, acessa lá tudo. Tem link na bio. É isso aí, pô. E essa questão da mentoria, sendo muito sincero, Renilson. Cara, uma mentoria boa hoje mesmo. Eu tô sendo muito sincero, tá? Sim. O cara que faz mentoria, fala assim, minha mentoria é foda pra caralho. Ele tem que ter muito tempo. Muito tempo para dedicação ao aluno. Porque, pensa só. Eu, a certa época, fiz muita mentoria. Hoje, é bem menor o quantitativo que faço. Muito pouco mesmo. Por quê? Polícia Penal de Goiás, de Minas Gerais, perdão. Eu realizei mentoria lá pra 100 alunos. 100 alunos. É muita gente. Só que, pensa. A mentoria minha era totalmente individualizada. Eu fazia live individual com o aluno. Pensa isso. Cara, eu não tinha tempo pra... Você dormia? Não. Eu não tinha tempo pra respirar. Aí, chegou no determinado momento, eu falei assim, cara, eu não tô fazendo bem feito. Eu não vou fazer questão de aluno mais. Aí, eu reduzi de 100 pra 5. Porque, não adianta o cara falar pra mim que vai fazer mentoria com 100 alunos, individualizado. Não é mesmo. E vai dar resultado pra todos. Não tem como. Não tem como. Sabe qual é o nome que eu dou pra esse? É, Farsanha. Isso não sei. Estrelionato de sonhos. É real. Estrelionato de sonhos. É. A hora que eu percebi que não dava pra fazer, eu falei assim, eu vou parar aqui. Porque não dá pra me enganar o aluno. Não dá pra me... Não tem como. Uma coisa é você dar aula pra uma sala de aula. É. E mesmo assim, ó, isso é forte o que eu vou falar agora. É. E eu não tô nem aí. Se sala de aula com quantitativa acima de 100 alunos fosse ótimo, o MEC adequava isso nas escolas. Verdade. Real. Faz sentido pra você? Real. Faz sentido? Real. Qual a escola que tem hoje do MEC com quantitativa acima de 100 alunos? Porque isso, gente, influencia diretamente na capacidade de absorção de conteúdo do aluno. Não tem como. Você tá com a mesma capacidade de absorção sentado na frente de uma sala de aula, nas primeiras cadeiras, no máximo ali nas 10 primeiras, e você que tá lá na vigésima da puta que pariu, não vai dar. Ah, caralho. Concordo. Concordo. É isso mesmo. Desculpa a palavra, mas é... É isso mesmo. Realmente. Tô, pô, não tô jogando pedra no telhado de ninguém. Eu só estou falando algo que é real. Aí, aluno, você pode escolher e ficar tranquilo. Quer estudar no Rota Concurso? Tá aqui na região noroeste do Goiânia, na Avenida Mangalô. Procura. Tá aqui o site, ó. RotaConcurso.com.br. Acessa, verifica, se adequa. Tudo bem, mas também se não se adequar. Temos o presencial em Goiânia, temos conforto, comodidade. Cara, preparatório, carreiras policiais, região noroeste, é o que mais cresce. É fato. Só basta você pesquisar. Joga no Google, vê nossas avaliações. Eu te faço um convite, eu te desafio a jogar lá no Google agora e ver as avaliações da nossa empresa. Preparatório para Concurso Público, carreira policial, região noroeste do Goiânia, Rota Concurso. Vai lá. Isso é bom. Mas assim, o que eu falei aqui, jogando pedra não tem nada de ninguém, mas é uma pura verdade. Eu estou sendo tão franco com isso, porque ocorreu isso na minha vida, um determinado período. Ocorreu. Teve uma época que eu estava com 100 alunos. Aí o meu celular não parava de tocar, eu não tinha tempo para nada. E eu falei assim, cara, eu vou terminar isso aqui com esses 100 alunos e não faço mais. Não tem como. Não tem como eu dedicar a minha vida exclusivamente para o sonho desse, 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 para essas 100 pessoas e eu ter resultado produtivo para todos eles. O que eu fiz? Falei assim, olha, a partir de agora eu vou fazer com essa quantidade de alunos, 5, 10, no máximo estourando. E aí sim, com essa quantidade menor, você se dedicando exclusivamente com aquele aluno, o resultado vem. Vem. Você consegue dar a dedicação exclusiva. A verdade é, sem papo na língua, o mentor que fala, vou pegar 300 alunos hoje, ele está querendo só o dinheiro desse filho da puta e é só isso mesmo e mais nada. Mas é, pô. Só que as pessoas não têm coragem de falar. E aí quando vem um boca aberta igual eu, mais um Zé na fila do pão e fala isso para você, aí você fala, hum, faz sentido, olha, fulano faz esse, ou então vem a galera do biscoito aí, vem e falava assim, nossa, ele está falando de fulano. Estou cagando se você está pensando nisso. É, porra. É desse jeito. É bom, cara, o podcast é bom porque ele traz isso, sabe? Ele traz essa possibilidade de você falar essas verdades. Com certeza, com certeza. E aí quem está lá no outro podcast também pode rebater. É verdade. Faz questão, rebate e me marca ainda. É isso aí. Caralho. É isso aí. Muito bom. Professor, tá, me fala aqui agora sobre os candidatos. Aqueles que, o que eles devem fazer, por exemplo, está vindo o concurso agora da Polícia Penal de Goiás. Sim. O que esse aluno deve fazer para ele se preparar antes de publicação de edital? Vamos lá. Polícia Penal de Goiás. Muito se fala sobre a abertura desse edital ou não em 2023. O certo é que o concurso vai ter. Eu não sei se vai ser amanhã, depois, em junho, em julho, em agosto, não sei. Mas que teremos edital da Polícia Penal de Goiás, isso é fato, isso é certo. O último edital foi em 2018. Se eu não me engano, em Goiás, o último edital foi em 2018. E aí, todos os preparatórios... 2019. 2019. Perdão. 2019, o último... É verdade, se eu não me engano, o edital foi em 2018 e aprova em 2019. Então, se eu não me engano, ou tudo em 2019. É fato. Vamos pesquisar. Mas, eu sei que, Polícia Penal de Goiás, tivemos o concurso, os preparatórios em Goiás em si tiveram os seus quantitativos de aprovados. Uma excelente oportunidade. Se eu não me engano, serão 700 vagas para a Polícia Penal. Um plano de carreira muito bom. Uma instituição que cresce a sua valorização de tempos em tempos. Uma boa remuneração. E você que está aí nos escutando agora, você que está aí do outro lado da telinha, você que está em casa, querendo ser aprovado na Polícia Penal, cara, pelo amor de Deus, filho, não me irrita, não. Comece a estudar agora. Tenha um plano de estudo pretérito. Tenha um cronograma de estudo verticalizado, que você consegue bater todo o edital. Vem para o Rota Concurso, cara. Aqui tem preparatórios presenciais, tem online também, né, Renil? Sim. Eu tenho certeza aí que vai somar muito na sua aprovação. Excelentes professores. Pode falar porcentagem e pode dar desconto. É? É. Hoje tem desconto? Com sua conta e risco. Vixe, qual que é a desconto aí? Pode dar aí, pô. Misericórdia. O que você acha justo? Rapaz, eu acho... Vamos falar, pô. O que eu acho justo, né? Ó, mas aí tem que ter um... O cara tem que ter assistido essa live... Sim. Para ganhar o desconto. Exato. Vamos dar 30% de desconto. É muito? Para quem colocar aqui embaixo nos comentários alguma coisa? É muito, 30% é muito, é bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Não, mas você queria aumentar também? Não, 30% de desconto aí. Pessoal comentando na live aí, entrar em contato com o Rota Concurso. Fala que assistiu a live aqui com o Faleiro, 30%. Tá aí o nosso WhatsApp, tá aí o link. O WhatsApp, tá aí o link. Bora estudar no Rota. E eu quero saber que dia que eu vou dar aula aqui, caramba. Cara, não tá longe. Tá dependendo mais de você do que de mim. Então tá rápido isso aí. É, ué. Mas tem que ser, ó. Goiânia, numa quarta-feira, 24 de julho de 2019. Foi a publicação do último edital da Polícia Penal de Goiás. Realmente, 2019. 2019, é isso. E inclusive tem gente se arrastando aí pra entrar nesse concurso até os dias atuais. Verdade, né? Ações judiciais, né? É verdade. É verdade. Muita gente. Galera aí que tá brigando pra entrar nesse concurso ainda. Abração aí a esses guerreiros aí. Tem muita gente que é mérito entrar. Sim, sim. E aí esse negócio aí de dar aula no presencial, tá dependendo de você. Ó, rapaz, eu tô pronto aí. Positivo e operante. E ele ficou jogando aqui... Tá gostando dessa arma aqui, hein, cara? Gostou? Gente do céu, essa aqui é bruta. Aqui é cheia de arma aqui nesse estúdio. De verdade é melhor. É, essa aqui, essa aqui. É o Airsoft essa aqui também, né? É, Airsoft. Muito top. E aí tem que até falar, né? Tem uma galerinha que... O que a internet tem hoje de biscoito é ruim, né, mano? Demais. Hater, biscoito. Não pode fazer nada, galera. É, mas não sei o quê. Caramba. Professor, sobre provas. Quais são os tipos de provas diferentes que um candidato pode encontrar no concurso? Vamos lá, né? Eu acho que hoje, se tratando de provas distintas, está muito ligado também à carreira que o sujeito escolhe. Não há dúvida. Se o sujeito escolhe estudar para carreiras bancárias, vai ser diferente de um concurso da área policial, que, consequentemente, vai ser diferente de um concurso para carreira jurídica. Só que, pelo menos do que tange às carreiras policiais, que é o que a gente mais lida, né, Renil? Sim. Existem algumas matérias que são obrigatórias. Eu sempre digo isso em sala de aula. Direito penal, processo, constitucional, administrativo e português é fixo em qualquer concurso de carreiras policiais. Claro, há ressalvas. A gente teve Polícia Militar de Minas Gerais agora, recentemente, que mudou a grade programática e a gente ficou sem saber o porquê. Isso está louco. Cobrando inglês e literatura. Para ser político. Tirando o nosso direito penal. Penal militar. Eu não entendi o porquê que tirou o penal militar. Ah, não. Direito penal, acho que é até compreensível a retirada. Deu a louca lá no examinador. Agora, penal militar não podia ter tirado. Como que o cara vai ser PM na instituição onde ele não conhece... Não, não. As regras. Não é em qualquer instituição. É em qualquer instituição. Disciplina e hierarquia. Eu não entendi. Com muito Caxias aí na hierarquia e disciplina na PM de Minas. Inclusive, abração para o Caio, aluno nosso aqui do Rota Concurso presencial. E está aprovado hoje a policial. O David, viu, David Ricardo? Abração. Magalhães. Estamos juntos, viu? Olha, e assim, Polícia Militar de Minas Gerais, eu estava observando o quantitativo de escritos... Professor, mas na boa, desculpa, eu vou te interromper de novo. Cara, você consegue entender? O cara vai ser polícia, cara. Isso da literatura. Não dá, né? Não, na boa mesmo. Não, assim, até a gente está fugindo o script do podcast, mas faz sentido, cara? Na minha mente, realmente, não tem um curto. Você chegou a gravar, criticou isso em algum momento? Eu cheguei a pensar no meu mundo isolado, mas não cheguei a expor isso nas redes sociais, na internet, não cheguei a ter essa exposição, não. Mas, realmente, não é compreensível. E, assim, claro, isso é eu, isso é o professor de direito falando. Claro, se eu perguntar para o professor de literatura, ele vai rebater, não, mas é porque assim, tem que saber de literatura, vai dar os argumentos. Para a borra da aliança. Mão na cabeça, joga o livro. Dom Casmurro? É, não vai. Tipo isso, né? Mas, enfim. E, eu não sei se você observou, Renilson, o quantitativo de escritos nesse concurso e quantitativo de pessoas por vaga, muito menor do que os concursos passados. Eu acho que alguns alunos ficaram assim, ah, não vou parar minha vida para estudar inglês e literatura, não. Então, talvez seja um concurso com um ponto de corte menor. Você percebeu, o do LEF? Maior um pouquinho, né? Maior um pouquinho, mas não está normal. É, verdade, não está normal, realmente. Concurso passado, que aí, eu acredito que realmente foi 2018, esse agora, 2018, a última prova da PMDF, que era muito mais inscritos, com certeza. E Minas agora, cara, é muito atípico. Atípico, atípico, muito atípico. E, infelizmente, eu acho que vai ser a tendência em Minas Gerais, tá? Maior concurso da história do estado. De Minas? É. PM de Minas? 3 mil vagas. Ah, sim, tá. Número de vagas, sim, claro. Maior concurso. Nunca houve na história da PMDF, um concurso com 3 mil vagas. Isso mesmo, isso, realmente, correto, correto. Maior concurso da história. Sim. E o menor quantitativo de vaga, de inscritos. Não faz sentido. Quem entende, hein? Quem entende. E aí, você que é concurso e fala assim, ah, mas não tem vaga, é poucas vagas, mas está aí a oportunidade. Com certeza, a oportunidade. Agora, se você não está inscrito, meus pêsames, prepara para o próximo. Eu acredito que a tendência em Minas Gerais vai ser essa agora. Olha, nos próximos concursos deve repetir essa grade programática, não deve mudar. Professor, até porque a quantidade de inscritos por si só já diz. É, real. Se eles colocam em outro concurso com poucas vagas, eles correm um sério risco de... Não tem inscritos. De não ter inscritos. É, ser um quantitativo menor ainda, realmente. Não é? Realmente. Tá, sobre... A gente está falando sobre esse concurso de Minas Gerais, mas fala assim, dicas para quem quer sair bem em uma prova de concurso. Qual que é o script, o crocri, como que ele deve adotar, desde a inscrição até o dia da prova. Vamos lá. O que você tem recomendado aos seus mentorados? Eu sempre analisei a trajetória do alunado, a trajetória do concurseiro, com os métodos de revisão. Não tem como o aluno falar para mim que ele viu todo o conteúdo programático e que ele não revisou esse conteúdo de tempos em tempos. E aí volta a ser aquele conteúdo clichê, mas ele é obrigatório e tem que ser falado sim. O aluno que ele não revisa hoje o conteúdo programático semanalmente, ele corre um grande risco de não ser aprovado. E que revisão é essa, faleiro? Como que revisa esse conteúdo? Cara, eu acho tão simples o candidato estudar o conteúdo de segunda a sexta e chegar no final de semana e ele conseguir revisar tudo o que foi falado. Isso é muito fácil de se realizar. Não tem dificuldade nisso. Às vezes não se faz. O aluno é negligente, ele não faz o que tem que ser feito. Mas o método é esse. Foi assim que eu fui aprovado em concurso público. Foi assim que muitos alunos foram aprovados. Revisando o conteúdo programático. Só que isso é sobre o conteúdo propriamente. ele tem que se preparar psicologicamente, ele tem que se preparar fisicamente para o dia da prova objetiva. Como assim, faleiro? Fisicamente. Porque não é só sobre o TAF. É sobre o que você vai comer antes da prova. É sobre como é que você está, como está o seu organismo propriamente. Como ir para a prova. O que comer antes. Como se alimentar. Então, existem vários nortes que devem ser falados. Como fazer uma prova de concurso público? Qual questão eu devo começar? E aí, entra polêmicas. Pelo menos... E muita agora. É, aí entra várias polêmicas. Vai ter professor que fala assim, ah não, comece pela redação. E eu acredito que não é o mais ideal. Eu sempre digo, cara, qual a melhor matéria? Quando você está estudando lá o conteúdo programático, você se vê melhor em português? Você é bom em direito constitucional? Qual é o conteúdo que você... Mais confiança. Mais confiança. Acho que a palavra certa é essa. Eu acho que é por aí que eu devo começar. Eu vou começar por raciocínio lógico, caralho, que eu não sei. Vai frustrar. De início. É a primeira questão. Então, eu penso que o aluno sempre deve começar por aquilo que tem mais afinidade. Se eu fosse realizar uma prova de concurso público, hoje não tem dúvidas. Eu iria matar as questões de direito penal. Depois passar para processo penal, legislação extravagante. E, por fim, iniciar direito constitucional, direito administrativo e deixar aquilo que eu tenho menos propriedade para o final. Eu acho que é assim que faz prova de concurso público. Outros professores vão discordar. Não, comece pela redação. Então, cada um tem uma forma de pensar em como elaborar, em como realizar uma prova de concurso público. Até porque essa fase pretérita, a prova do camarada se preparar psicologicamente, fisicamente, ele vai ficar quatro horas, no mínimo, ali sentado numa cadeira. Até a postura, às vezes. Até a postura, realmente. Se, às vezes, ele é acostumado a sentar muito posturado e, às vezes, na prova, ele vai ficar... É. Ele vai dar dor no pescoço. Na lombar. Na lombar. A hidratação. Às vezes, ele toma muita água antes da prova. Vai fazer com que ele vá... Uma mijação do caráter. Inúmeras vezes ao banheiro. Então, tudo isso que você falou aí faz total sentido. Realmente. TAF, teste de aptidão física e reprova. Muito. Cara, por que reprova tanto? Eu fico pensando. As pessoas não se preparam. Cara, e já sabe o que vai cair. É, tipo assim, sabe o que tem que ser feito. Não é a prova objetiva que você não sabe o que vai cair. É exato. É dez flexão. É dez flexão. Não tem como inventar a décima primeira, a décima segunda. Não, é dez. Renilson, e assim, acho que essa parte é importante, que eu vou até postar lá nas redes sociais isso aqui. Vou até pedir para a nossa câmera filmar essa parte. Olha só. Eu me recordo. TAF da Polícia Militar de Goiás. Era por pilotão. Exemplo. Pilotão A. Aí, olha lá, 25 alunos faziam o TAF. Aí, vem o outro. Eu me recordo que eu fui o primeiro do pilotão, porque era por letras, e eu fui o primeiro da letra T à letra Z para a realização da barra. Cara, isso dá um medo de ser o primeiro. E na época eu pesava lá 59 quilos, cara. Fácil. Fui lá, fiz as barras. Lá parecia que ele estava voando na barra. Renilson, eu juro para você. O segundo aluno era um cara forte. Tora. Bombadíssimo. Bombado, fedido. Cara, ele não subia na barra, velho. Ele não fez duas barras. E o cara trincado. O cara falou, cara, o que acontece? Ou seja, eu tenho certeza que se fosse pela força física daquele sujeito, ele conseguiria fazer 15 barras. O seu sistema psicológico estava abalado. Ele deve que não comeu bem. Ele não se alimentou. Deu errado ali. Não era sobre a força do sujeito, e sim sobre o pretérito, o que ele não fez anteriormente, a alimentação. Então, o aluno tem que ser diferente, né? Esse momento... ...taf. Momento que o candidato é chamado. Ai, Nilson, mas você nunca foi aprovado em concurso. Tá, boca aberta. Mas eu já fiz brincando uns 30 taf. E eu tenho propriedade. Meu batalhão tinha 1.200 homens e só iriam 30 para o Haiti. E eu treinei em um ano. Você imagina quantos taf eu fiz. Nossa, taf pra caralho. Então, assim... Super taf. Porra, tem taf pra caramba, mano. Fiz taf. Eu fiquei 7 anos no exército. É 3 taf por ano. Só aí já dá 21. Aí tem os taf pra entrar na PM de Goiás, tem outros pra ir pro Haiti, que já foi um ano ali de pau dentro. Então, é muito taf, porra. E assim... Renilson, assim... Desculpa te cortar. Desculpa te cortar. Não é tema do podcast, tá? Mas é um... Se você não quiser ir pro ar, isso que é uma dúvida. Minha. Fica à vontade, irmão. Você que esteve muito tempo no exército, a gente tem hoje os caveiras, né? Sim. É uma parada sinistra mesmo, o cara que paga a etapa lá. Você podia contar isso? Isso aqui é uma dúvida pessoal minha, tá? Comandos, caveira, full. Cara... O cara paga, rala pra caralho mesmo. Então, no meu ver, é o curso mais difícil que existe dentro das polícias. Imagina. Comandos. Ralado. Quer um exemplo disso? Quando o cara é aprovado aqui, por exemplo, na PM de Goiás. Vou pegar a PM de Goiás porque eu tenho mais propriedade pra falar. Quando o cara é aprovado no concurso aqui, eles vão lá, selecionam aqueles que já são caveiras do exército, eles vão pro BOP, mas eles não pagam a etapa do curso mais. Já pagou a etapa. Até porque eles já são caveira. Então, eles fazem o quê? Nivelamento. Pô, amor. O cara operou em todos os lugares possíveis no Brasil. Ah, veio o Papa. Caveira tá lá. Tem os caveiras do exército, inclusive a Raul Meia da Comandos, porta do avião lá em cima. Entende? Pô, enquanto... Os caras são fodidos. É, cara, é... Não. Comandos é comandos e pedra em cima, nem se discute. Tem um cara aí, acho que é um dos melhores snipes brasileiros, comandos, que é o assombroso. Ó. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Sim. Tive até no podcast do Falograuber e tal. Eu queria depois ver lá essa história aí. Tem lá. É foda, mano. Que massa. É de verdade mesmo. Assim, ali não tem firulho. Ó, eu estou te falando agora, no início desse podcast eu te falei que existe o sargento Adriano, que formou, veio aqui pra Goiânia, formou aqui comandos. É lá do Rio e tá na Ucrânia, irmão. Que massa, hein? Que legal. Quantos nós tem lá? Hã? Eu citei, cara, os comandos porque eu tenho uma admiração surreal por esses caras. Pois, eu também. Quando eu vejo o cara assim, cara, eu sou caveiro comando, eu falo, caralho, esse cara aí tem quase um peito de aço. Não é? Mas, cara, os caras são diferentes. É. É uma filosofia muito diferente, né? Diferente. Eu vim da PE de Brasília, do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília. Tipo, tá, eu fiz segurança da Hillary Clinton, do Barack Obama, do Hugo Chaves, da Dilma, do Lula. Não queria ter feito, mas fiz. Pô, não tinha escolha, né, mano? Fiz. Tinha que fazer, né? Pô, pena não ter feito do Bolsonaro. Mas tava bem representado. Tava, tava, tava. Enfim, é... É foda, mas é verdade. Aí, o que que acontece? Eu cheguei aqui na PM de Goiás, porra, eu era o único PE de Brasília. Eu quis me unir a quem? Falei, cara, vou ficar junto com os comandos. É. Porque eu sei que os caras é foda. Os caras são foda. Quando eu vejo um caveiro comando, eu falo, caralho, tem que respeitar, mano. Mania pancada. Tem que respeitar. Eu conheço amigos, por exemplo, que perdeu o rim, joelho que não funciona nunca mais, e se arrebentou, pulando de avião. O Mike salta de... É doido, né? É foda. Loucura. Loucura. Não, mas isso aqui pode, ah, não tem nada não. Ele sabe, mas, assim, eu não sou comandos, viu? Mas, tenho um respeito e admiração tanto que isso aqui foi um presente que um comandos me deu. Bração pra vocês aí, viu? E, assim, a gente vai entrando. Tropa moralizada. A gente vem pra falar de concurso público, claro, entre outros segmentos, mas não deixa de ser concurso público, né? Não. Vou até entrar na pauta aqui. Fique à vontade. Não tá na nossa pauta, mas eu vou ter que... Cara, a gente só colocou uma pauta, mas é que a ideia não é bater o papo mesmo é bem lá. Cara, eu vi algo nas redes sociais esses dias aqui e eu acho feio, desonroso pra quem faz. Um determinado sujeito, aluno de concurso público, tá estudando pra concurso público, claro, ele deve ter um grande sonho de ser rotã. Acho que é o sonho dele ser rotã. Aí ele foi e desenhou essa caveira aqui, ó. No braço. E colocou aqui, ó. Zero um. Ele colocou uma... Ele tem um sonho de ser rotã, zero. Colocou uma caveira no braço. Dessa caveira aqui e colocou zero um. Não vai entrar em nenhum lugar. Fudeu, 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 fudeu. Eu sei que fudeu. Não vou falar o nome do aluno. É um aluno conhecido, conhecido por que estudar há muitos anos, entendeu? Conhecido. Eu espero que não seja o que você está pensando. Não é, não é o que a gente está pensando. Não é o que a gente está pensando, não. Como que você sabe? Eu sei o que você está pensando. Não é isso. Como assim, pô? Não, ele... Eu acho que ele não teria essa ousadia, não. Essa ousadia ele não teria, não. Mas é um aluno que já estudava há muito tempo também. Aí eu falei, cara, não é possível que ele fez isso. Irmão, você quer um recado? Você se fudeu. Não vai formar caveira em lugar nenhum, ainda mais porque a Raul Grande colocou zero um. Tem lógica, irmão. Desculpe, irmão. Nem sei quem que é você. O Thales nem me falou. Mas não vai formar caveira porque colocou esse zero um e já desenhou ela antecipada. Banque o evento, depois vai lá e bota a honrosa. Segundo, se tem o sonho de ser Rotan, quando você chegar... Pararais no evento. E acredito que nesse momento já até... Essa tatuagem já deve ter chegado na instituição. Porra, claro, com certeza. Não tenho nem dúvidas. Você já deve ter chegado. Não tenho dúvida. E eu vou falar um negócio pra ti. Isso... Acontece. 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 E vou te contar, custa caro. Demais. Custa caro. E assim, o melhor ingresso é aquele que você compra e fica só na perspectiva de como será o filme. Agora, aquele que você compra, assim... Antecipado. É porque tem... Cara, uma coisa é o aluno estudar pra concurso de forma antecipada e falar assim... Cara, eu quero ser Rotanzeiro. Eu conheço amigos meus que quando estudavam falavam assim... Cara, eu vou entrar e vou pro giro. Entraram e foram pro giro. Bração, Gilberto. Pretérito. Mas, quietinho. Estudou. Passou. Pagou a etapa. Pagou a etapa do curso. Conseguiu. Imagina se o camarada chega lá já com o raio amarelo lá e vai lá pro batalão de Rotan. Vai dar ruim, pô. Não forma. Hum... Pô... Não sei. É meio difícil. Tem que ter muita carcaça, né? Com certeza. Tem muita carcaça, muito psicológica. Os candidatos que se preparam nas etapas posterior à prova. Como que você faz análise? Como que funciona a análise de título? As entrevistas? Os testes físicos e pode ser, assim, mais contundente nessas respostas? Fala assim, cara, se prepara dessa forma. Análise de título. Como que funciona? Bacana. Alguns concursos pedem análise de título. Correto? Alguns. Se o concurso pede análise de título, você, claro, você já precisa pensar anteriormente quais são os títulos que pedem. Diploma em graduação? Pós-graduação? Quais são os títulos que esse certame realmente exige do candidato? E, claro, tem mãos pro determinado momento da entrega você ter todos esses documentos e mãos entregar. Eu acho que títulos não tem outra resposta, né? Eles geralmente são pretéritos ao concurso propriamente. O diploma não entra como título propriamente, né? Mas, geralmente, alguns títulos de pós-graduação, já vi muito isso em concurso público, né? Alguns concursos não de carreiras policiais, mas concursos um pouco mais, de um grau de elevação mais difícil. Pedem até mestrados, né? Então, você tem que ter em mão, propriamente, pra entrega no determinado, no exato data do concurso, no período propriamente, pra você ter todos esses documentos em mãos. Acho que é isso. Tá, legal. É, é isso mesmo. Não tem muito o que firular. Se eu te contar aqui essas perguntas que eu tô te fazendo aqui, foi perguntas formuladas por alguns alunos. Sério? Sério. Até te falei, não, tô terminando pra te mandar. É porque eu tava passando, tava olhando no WhatsApp, pegando no WhatsApp ali e colocando. Legal, então são perguntas de alunos. Tá, me fala que, qual que é o... Como que um professor deve orientar um aluno no pós-prova? Tipo, a gente tá vivendo um luto... Essa é boa. Essa é boa. Essa é pergunta interessantíssima. Como orientar o aluno em pós-prova? Tipo, agora, PMGO 2022, tem uma galera que tá vivendo o luto, parece que não passa. Perfeito. Deixa eu te falar. Pós-prova? Chore. Passou a prova? Chore. Chore um, dois, três dias. Aí, no terceiro dia, você levanta a cabeça e continue a remar. Porque aprovação no concurso público não é sobre aquela prova. É sobre ser aprovado em concurso público. Fazeram, mas passou a prova do meu sonho. Passou nada, queridos. Deus não tinha aquilo pra você. Se você não foi aprovado naquele concurso público, vai vir outras provas, outras oportunidades e, com certeza, o seu momento vai chegar. Eu acredito muito nisso. Viva o momento. Viva cada período da sua preparação pra concurso público. Tem alunos, Renilson, que saíram da prova da PM Goiás frustrados, decepcionados. E eu acredito que isso realmente foi uma das provas mais difíceis pra polícia militar no Brasil. Uma prova extremamente jurisprudencial. Com 16 posições do STF, o STJ foi a prova da PM Goiás. Porque eu contei cada uma das questões. Muitos alunos não estudaram esses tópicos. Muitos alunos deixaram de estudar. Filho, viva o momento. Chore agora pra sorrir depois. Continue a estudar. Pense em outro concurso público. Polícia Penal de Goiás vem aí. Polícia Militar de Minas Gerais. A prova é agora. PMDF. Então, filho, continue a remar. Não para de estudar. Sua aprovação vai chegar. Cara, você falou um negócio bem legal. Que tem 16 disposições do STF e STJ. Na prova da PM de Goiás. Abração, delegado Davidson. Tá lá no estado do Pará. Professor no rota concurso. Na ocasião, ainda era guarda municipal aqui em Goiânia. Último concurso da PM Pará. Da delegado do Pará. Show. Foi aprovado. Tá lá. Delegado lá hoje. Cara, e eu tive uma resistência gigante, né? Lidando com... Coordenando o curso, no presencial e tal. E alguns alunos falaram assim. Ei, Nilce. Mas a prova não vem cobrando jurisprudência. Não é normal acontecer isso. A OCP cobra lei seca. Eu deixo já estudando pra delegado. O que ele fez? Meteu jurisprudência. Jurisprudência. Doutrina. STF, STJ, informativo, isso, aquilo. Pá, vê a prova. Tem inúmeros áudios de alunos pedindo desculpa, cara. Imagina, eu sei assim. E eu mandei, remeti todos. Abração e elogios, viu, irmão? Olha, o que é importante? É muito... É bom, né? Tipo assim, depois que a prova passa, você fala o que você fez. E isso tem que ser provado. Não adianta eu vir e falar, eu fiz isso, isso, isso e eu não consigo provar. Exato. Eu também me preocupava muito com isso. Eu falava sempre em sala, cara, a banca OCP realmente é uma banca legalista. É uma banca que troca o E pelo OU. É uma banca que troca vírgula de lugar e muda o sentido. Só que aguardem jurisprudência na prova. Eu dizia isso em sala. Tanto é verdade que eu me recordo que antes da prova da PM Goiás, eu fiz um evento aqui em Goiânia. E o nome do evento era Jurisprudências da Banca OCP. O evento foi presencial. Teve lá 200, 300 alunos em sala de aula. Nesse evento eu consegui passar quase 100 posições do STF do STJ. E acredito que isso foi muito contributivo para a aprovação desses alunos. E não era o que você esperava. Realmente, quando o aluno dizia que era uma banca extremamente legalista, e realmente era. Se a gente pegasse para ver todos os outros concursos da Banca OCP, ela replicava a legalidade da lei. Só que o que eu me atentei ao edital? Você se recorda que o edital da PM Goiás, no meio do edital, durante o edital, ele foi retificado. E na retificação constava, cobrança de jurisprudências do STF do STJ. Eu me liguei, cara, isso não é à toa. Eles não retificaram por retificar. Teremos jurisprudências. E aí foi uma certa esperteza, claro, não só do faleiro, desse professor do Rota, concurso de outros preparatórios em Goiás, e aí oportunizaram por ter esse estudo mais voltado à cobrança de jurisprudências. Que caiu de fato, né? De fato, caiu. De fato, caiu. Até a OCP, ela está, gente, com o pescoço cansado por aí. Você vai caindo assim? Meio que filho da Banca CESP, da OCEBRASP. Sim. A OCP, ela já vem na mutação. Quem fica avaliando o perfil da banca, consegue observar isso. Quer aproximar, acho que mais aproxima ali hoje está sendo a OCP. Sim. Mas já fez muita lambança. Demais. Você chegou a apressar o concurso, por exemplo, do Tocantins? Não, não cheguei a apressar. Mas você conhece inúmeras histórias. Conheço, conheço, ouvi a prova. Lamentável, né? Estive em aulões em Tocantins, no concurso, que aí teve o ato de corrupção da Banca OCP. E aí, é opinião minha, tá? Eu acho que depois do acontecido em Tocantins, ela não serviria mais como banca para concurso de carreiras policiais. É a minha opinião. Se queimou no mercado. Não, é fato. Queimou no mercado. Mas, enfim, aí teve lá, aparece com a mudança de gestores, de organizadores da própria banca e ela volta a fazer concursos públicos. Inclusive, é o que se espera para a cidade de Goiás, né? Você quer a opinião do faleiro, tá? Eu acredito que é a banca da Polícia Penal de Goiás. Eu acredito que é a banca. Eu também acredito. Inclusive, eu já gravei e até falando sobre ele, falei assim, cara, se aplicou o concurso da PM, Polícia Civil, Bombeiro? Sim. E agora? É. Faltou o quê? Polícia Penal. E eu arrisco mais, cara. Eu acho que possivelmente pode ser que seja até da Guarda Municipal de Goiás, né? Com certeza. Você acredita? Pode ser que sim. Pode ser que sim. É porque, assim, como a banca mudou o perfil e a gente consegue observar que não há mais lambança, vulgamente falando, não há o que aconteceu no Tocantins. Aqui em Goiás, por exemplo, não aconteceu. Não, não aconteceu. Não teve. Tudo certinho, bonitinho, transparente. Como manda o figurino. Concurso público é isso. Sim. Você deve recordar que após a prova da PM, eu acho, e aí alguns alunos começaram a criar um certo tumulto. Ah, teve ilegalidade. Lembro. Você lembra disso? Lembro. Só que aí foi investigado, constatou-se que não teve nenhuma ilegalidade por parte da banca propriamente. Alguns alunos que frustraram os critérios do edital e foram eliminados do concurso público. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Público nem aqui, nunca ouve e nunca haverá. Não tem como agradar todo mundo. É isso aí. Quais os desafios agora? Como os professores planejam as suas aulas e atividades de ensino? Essa aqui é legal, né, cara? Essa é legal. Essa pergunta aí é boa. O aluno não sabe, né? O que o professor faz para ele guardar aquilo tudo? Chega esse tanto de informação. Vamos com a verdade? Vamos. Verdade, porque tem professor que vai vim cá e não tem coragem de falar. Fala para ele. E eu vou falar. Fala, mano. Eu vou falar. Conta. Renilson, acredito que eu já tenho oito anos de sala de aula. Faleiro, você já chegou em sala de aula sem ter estudado nada? Claro que já. Óbvio. Mas é porque eu tenho oito anos dando aula daquele assunto. A legislação não mudou. Não tem nenhuma jurisprudência nova. Não tem nenhum conteúdo novo para aquele determinado assunto. Então, não tem o porquê eu parar a minha vida e revisar o que eu já sei. Correto? E os reinventantes... Não tem... Não dá. Não dá. Não dá. Então, não tem como você não chegar preparado em sala de aula. Mas se você já tem lá... Vamos pegar aqui um exemplo fácil. Ah, vamos dar aula hoje de tortura e crimes hediondos. Qual a necessidade desse professor que já está há oito anos no mercado parar a sua vida e revisar o conteúdo? Não. Agora, claro... Atualização, sim. Atualização, sim. Mas não tem o porquê ele revisar. Então, já cheguei em sala de aula sem ter revisado o conteúdo. Já cheguei e dei aula. Por quê? Porque era um conteúdo que não se atualizou. Não teve nenhuma posição nova. E essa é a verdade. Claro. Agora, vamos pensar num conteúdo que atualiza todos os dias. Isso aqui é sério, tá? Sim, muito sério. De todos os meses, todos os meses, o STJ ou o STF soltam uma nova posição informativa da lei de drogas. Isso aqui é fato. Fá boa. Não tem como eu ir dar aula de lei de drogas hoje e não ter olhado quais são as novas posições do STF e do STJ. Eu preciso me atualizar quanto a esse conteúdo jurisprudencial. Boa. Isso é entrar em sala de aula bem preparado. E é isso que o aluno precisa. É isso que o aluno quer. O professor que já aconteceu em sala de aula. Faleiro, saiu uma posição semana passada. Você pode falar qual é? Eu sei essa. É o informativo 512. Informativo 413. O aluno desafia? Demais a conta. Até hoje. Acontece demais a conta. Coloca em cheque. Cara, eu acho bom isso. Não coloca porque assim você é um cara precavido. Eu acho bom quando isso acontece. Porque esse momento eu dou no rins do aluno, sabe? Lá no rins assim, toma o conteúdo aqui. Porque, claro, eu descontei no início como era, né? Quando eu inicia da aula era inexperiente. Aprendendo da aula. E aí vinha aquelas perguntas maldosas do aluno. E aí você tem que tentar sair pelo espaço ali. Mas hoje, graças a Deus, eu me preparo muito, viu, Nianilson? Muito mesmo. Ah, não tenho dúvida. Eu ia em sala de aula pronto. Pronto para qualquer pergunta, qualquer orientação. O que o aluno perguntar, ele vai ter a resposta ali. Tem algo chamado prova social que ela por si só fala muito bem. Você não estaria com 89? 88 mil, se eu não me engano. Não, seguidores no Instagram. 88 mil. 88 mil seguidores. E aí... É. Tem um porquê, né? Se fosse um mais ou menos. É, tem um porquê. Até porque a gente conhece a galera que está no mercado há mais tempo aí. Sim, com certeza. É a mesma coisa. Com certeza. É, pô. Mas é verdade. Ninguém cresce, cara, se você não for bom. É, tem que ser. Tem que ter um diferencial. Se você não destacar, não dá. Não dá para você. Tipo assim, se eu viesse para a região noroeste com rota concurso para ser só mais um curso, não fazia sentido. Tem que ter um diferencial, com certeza. Você tinha que fazer algo diferente, tá? E mostrar, né? Sua prova social, por exemplo, sua rede social, por exemplo. Fala por si só, seu canal do YouTube. Fala por si só. Com certeza. Com certeza. Seu trabalho prestado. Quais as estratégias mais eficazes para engajar os alunos na sala de aula? Isso é bom, hein? Como? Engajar o aluno na sala de aula. É. Compreender a atenção daquele aluno. Eu uso muito sala de aula, eu acho que dá muito certo o método teatral. Eu já fiz isso muito sala de aula. Eu posso fazer aqui agora, eu acho que daria certo. Como que é o método teatral? Renilson, como explicar a diferença de furto mediante fraude e estelionato fraudulento para o aluno que nunca viu? Como? Como explicar? E com teatro. Isso que dá muito certo na sala de aula. Aluno que me assiste agora, você que vai ser aprovado com rota concurso, como que você entende a diferença de furto mediante fraude e estelionato fraudulento? Primeiro conceito. Furto mediante fraude. O sujeito subtrai a coisa porque a vítima acredita na fraude empregada. Furto mediante fraude. Eu vou subtrair a coisa porque você, Renilson, acreditou na fraude que eu empregava. Estelionato fraudulento. Você entrega a coisa, eu não subtraio. Você entregou a coisa porque você acreditou na fraude. Então, recapitulando. Furto mediante fraude, eu subtraio. Mas eu só consegui subtrair porque alguém acreditava na fraude que eu empregava. Estelionato fraudulento. Você entregou a coisa. Eu não subtraí. Mas você só entrega porque acreditava na fraude. Exemplo. Bate na porta da... E aí você tem que entrar no personagem comigo. Claro. Agora é teatro. Vamos lá, vamos lá. Então vamos para o teatro. Vamos ver se funciona. Vamos para o teatro. Você falou que funciona? Funciona, funciona. Fiquei sabendo que Renilson precisa de um reparador da internet. A sua internet está ruim. A sua internet não está funcionando. E você ligou lá na operadora chamando um operador para entrar na sua casa e consertar o seu moldem. Certo? Perfeito. E eu fiquei sabendo dessa informação. O que eu faço? Me visto de técnico de internet. Me faço de técnico. Chapeuzinho de técnico. Roupa de técnico. Crachá de técnico. Bolsa de técnico. Bate na porta da sua casa. Vamos lá. Quem é? É o técnico da internet. Posso entrar? Entre aí. Amarra o cachorro. O cachorro está amarrado? O cachorro está amarrado? Está amarrado. Opa, estou entrando. Renilson, pode ficar à vontade. Estou aqui dentro da sua casa. Certo? Estou consertando a sua internet. Pode continuar os seus afazeres. Você estava aqui no estúdio. Vou aqui só consertar a internet, tá? Perfeito. E você acredita que entrou na sua casa o técnico da internet. Só que na verdade eu não sou técnico. Eu utilizei de uma fraude. Eu utilizei de uma roupa para entrar lá dentro. Enquanto eu estou fingindo consertar a sua internet, eu observo que tem dinheiro jogado na sala. Minha PT estava em cima. Subtraio do dinheiro, coloque em meu bolso. A sua PT está na sala. Subtraio da sua arma, coloque em minha bolsa. E falo, Renilson, a sua internet está consertada. A sua internet está ok. Você vai desligar o modem. Daqui 30 minutos você vai acionar o modem e a internet estará ok. Você fala, ok, então bacana. Libera, vou embora. 30 minutos se passam, você percebe que a sua internet não foi consertada, que sua arma subiu, a sua arma desapareceu e o seu dinheiro também não está no local devido. Conclusão lógica. Entrei na sua casa, utilizei de uma fraude e realizei a subtração do bem. Furto mediante fraude. Correto? Correto. Segundo exemplo. Estelionato fraudulento. Eu não subtraio nada. Você entrega de livre e espontânea vontade, acreditando na fraude. Segundo exemplo. Quem é? Opa, aqui é o técnico da internet. Posso entrar? Entra aí. Cachorro está amarrado? Sim. Então vamos entrar. Entrei para dentro da sua casa e falo que estou consertando a sua internet. E você continua fazendo o que está fazendo. Chega o momento que eu falo, cara, não vou conseguir sair daqui sem Renilson perceber a subtração das coisas. Então não vou subtrair, ele vai me entregar. Renilson, parada seguinte. O problema é muito sério. Eu não tenho meios suficientes para consertar a sua internet na sua casa. Eu preciso que você, Renilson, me autorize a levar o computador, o modem e também os três celulares, porque lá na empresa eu vou consertar, vai ter os meios adequados e amanhã eu trago. Você fala, tudo bem, o cara está de crachá, o cara está de roupa, o cara está de mochila de internet, o cara tem todos apetrechos, então eu vou liberar. Você entregou de livre e espontânea vontade o PC, o notebook, o modem e os celulares e eu nunca mais volto. Você não foi furtado. Você foi vítima de? Estelionato fraudulento. É o que acontece com muitas empresas de concurso público. Com certeza. E aí nós temos... Cara, você está explicando isso, Renilsonato, esse cara acontece toda hora. E aí você tem um teatral, eu faço isso muito salvo, eu uso do teatro, porque eu estudei teatro lá na minha infância, eu estudei teatro na infância, na minha adolescência, não prático, mas teórico, sabe? E aí hoje eu tento usar, às vezes na sala de aula dá muito certo. Pô, legal. Em alguns momentos, não é todo momento, mas em determinado momento eu uso um teatro para ensinar o conteúdo que dá muito certo. Professor, eu lembrei de você na hora da prova. É, tipo isso. Fala. Demais a conta. Demais a conta. Acontece muito. Lembrei daquela história que o senhor contou. É isso aí. Pô, legal, cara. Parabéns. Show de bola. Eu acho que o que diferencia um professor de outro, de fato, é a técnica que ele tem ali no palanque ali. É aquele momento ali, se ele... Eu já vi, cara, já vi professor subir, começar a aula ali e a voz saiu embargada, trêmbula. Se perder. Se perder. Não tem conexão. Do conteúdo. Cara, aí você perde. Mas, assim, o que você fez aqui agora é fantástico. Cara, ele tem várias técnicas, assim. Mévio, Tício. Não. Eu vejo o Rodrigo Lacerda, que é um cara que eu tenho grande admiração, ele desenha em quadros. Eu não gosto de não. Brincadeira. O cara Lacerda? Lacerda é foda. Ele cria desenhos no quadro. Ele não escreve. É tudo um desenho, né? Ele tem... É um método dele. É um método dele. Acho muito bacana. Eu não vou contar, não. Vou preservar. É, né? É, vou preservar. Então, pronto. Vai lá. Olha só, vou te mostrar algo aqui. Eu gosto tanto do Lacerda, que olha como que está salvo... Aí sim. Juiz Rodrigo Lacerda. Aí sim. Juiz Rodrigo Lacerda. Ele estuda há muito tempo para a magistratura. Eu gosto tanto do ser humano, porque desde quando eu o conheci, iniciando ministrar a aula, ele já falava... É, que vou ser juiz. Você juiz. Ele sempre falou. Ele sempre falou. E aí eu falei, cara, eu vou salvar aqui, porque eu sei que um dia ele vai ser. É. E de fato, eu tenho certeza. Aprovado para delegado agora em Goiás. Sim. Aprovado para delegado em Goiás. Daqui um dia você está aí. É. Mandando na porra toda. É isso aí. O Rodrigo é um cara foda, cara. É um cara que eu tenho muito. Ele é fora da curva. Fora da curva. Tá. Você estava falando que ele ministra a aula através dos mapas mentais. Isso. Isso. Ele faz isso. E muito bem. Muito bem. Muito bem. É a técnica que ele tem para transmitir. E eu já vi muitos alunos, inclusive aqui no Rota. Professor, eu lembrei do senhor lá na hora. Inclusive, o menino está aqui na mesa de corte aqui, o Lucas. Estudou com ele lá. Fez metoria com o professor, né? Também. E assim, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara muito bom. E humano. Humano. Rodrigo é muito humano. Humano. Vamos para a próxima pergunta do aluno. Cara, eu não sei como que está o seu tempo, mas já veio. Vamos. Tá. Me fala aqui. Como a profissão de professor tem evoluído ao longo do tempo? Você percebe? Eu acho que se a gente falar de professor propriamente, há muito tempo atrás era uma profissão totalmente desvalorizada. Eu estou falando do professor lá do ensino fundamental, do ensino médio. O Estado não valoriza como deveria ser. E esse profissional é um profissional crucial para a formação de qualquer outra profissão. Isso não há dúvidas. Eu acho que no nosso segmento, o cara que dá aula para concurso público, ele é bem mais valorizado que o outro segmento de professor. E aí, é claro, quanto que um professor hoje de preparatório recebe por aula, né? Porque é assim que é pago, né? Sim, sim. A gente não recebe mensalmente, a gente recebe por aula propriamente. Você entra na sala de aula, duas a três horas de conteúdo, você recebe lá. Valor X. E aí, eu não tenho o que esconder aqui, não. Tem preparatório que paga R$300, outros R$250, outros R$400, tem preparatório que paga R$500, outros R$150. Então, tem vários segmentos no mercado, né? Várias. E geralmente, o tempo que você se dedica em sala de aula é o mesmo. E se a gente parar para pensar, Renil, realmente, não é uma má remuneração. Vamos pensar aqui no básico, o preparatório que paga R$250 é R$300. O cara dá aula a três horas de aula. Se ele dá aula de manhã e à noite, são R$600. Sem trabalhar no sol quente. Em dois dias, em dois dias, esse professor está fazendo um salário mínimo. Então, não é uma má remuneração. Eu até vejo que o segmento hoje de preparatórios no Brasil até valoriza bem esse profissional, que é totalmente diferente daquele professor educacional, da rede básica, mal remunerado. Que realmente, esse professor deveria ter uma boa remuneração, porque ele forma as profissionais. Exato. E é até melindroso a gente tocar, inclusive, gravando os podcasts, do dia 20. Porque 20 do mês passado é uma data histórica. Aniversário de alguém que se sabe disso, com essa história. Estou tentando me recordar aqui de quem você está falando propriamente. Daquela cruzinha que é até proibida no Brasil, você sabe. Sim. E aí, eu até não falo para não dar... Claro. É aniversário daquele ser humano, que é o que se pode chamar de ser humano. Ele não é tão ser humano. Não. Humanidade liberada. Não. E aí, o que acontece? A gente está vivendo dias conturbados no que tem de um assunto educação, escolaridade, escola pública. E não somente pública, no nosso país. Sim. E aí, agora lida com pessoas falando assim, ah, mas eu sou contra colocar uma pessoa, por exemplo, o professor Tasso fala, ele vai adquirir sua posse e ter seu porte de arma. Mas aí, esse mesmo cara fala assim, não, mas eu preciso de arma aqui na escola, porque agora o negócio está meio... Intenso, né? Intenso. E aí, cara? É verdade. Como que... Né? É complicado. Complicada essa situação. Demorou, né? É porque eu estou selecionando aqui algumas perguntas. Tão várias aí, né? Demais. Mas, e aqui o tempo passa rápido, né, cara? Você acha? Nós já temos... Quais o desafio e... Duas horas de podcast, né? Olha que top. Se eu não me engano. Não, acho... Ainda não. Começamos por volta de... Fala aí, produção, para nós. O que acontece assim no bastidor mesmo? Uma hora e de noite. Tá bom. Tá legal. Tá um tempo bom. Boa, bacana. Qual a maior importância do papel do professor na educação? Maior importância? Essa formação que você falou. É, acho que é essa formação, né? Lá na... Formação de pessoas, né? É, na escola, valorizar... Com certeza, é isso. Eu acho que isso aqui é o... Tá. Como os candidatos podem se preparar para cada tipo de prova? Porque... É, e agora? Isso aqui é legal. Como se preparar para cada tipo de prova? Vamos lá. Como se preparar, por exemplo, para o psicotécnico? Hum... Então, tipo assim, para as etapas do concurso, né? Para as etapas do concurso, é. Para as etapas do concurso. É, porque falando de prova, eu que pensei errado. Falando de prova, a gente tem provas CESP, certo ou errado, múltipla escolha. Vamos preparar para as etapas, pensando no psicológico. A gente não tem grandes profissionais hoje que falam assim, ah, vou te dar um curso específico de como ser aprovado no psicológico da polícia. A gente não vê isso tanto no mercado. Apesar de ter alguns. Eu já vi alguns profissionais que fazem isso. Só que, sinceramente, Renilson, eu acho assim, ó... O sujeito que se prepara para o psicológico, se ele realmente não tem esse psicológico bom, a tendência de ele ser aprovado é muito grande. Se preparar para o psicológico seria um pouco mais... Não é difícil, mas um pouco mais improvável do que se preparar para outra prova. Como que eu... Não tem como eu estudar um teste para o psicológico. Não tem como eu ter uma preparação específica para esse teste. Então, o sujeito tem que estar bem consigo mesmo, entendeu? E o psicológico em Goiás é diferente de outros psicológicos, né? A gente tem na Polícia Militar de Minas Gerais, que é um teste totalmente diferente, né? É, lá realmente parece ser mais difícil, né? Eu mesmo não me preparei para o teste psicológico da PM em Goiás. Não parei minha vida para isso. Fui lá e fiz o teste, deu certo. Tá? Que alguns alunos têm medo dessa fase e acabam se preparando com profissionais específicos, né? Mas eu acho que nessa etapa é até mais tranquilo, né? Do psicotec? É, eu acho, eu acho. Cara... O que acha que é difícil? Exatamente não. Eu tenho observado muitas pessoas com problemas nessa etapa. Sério? Sério. Eu vou te falar... É novo para mim isso aí. Não, é... Tem um... Faleiro, porque é muito foda, cara. Você olhar para um teste... Cara, quem for dessa área aí, me perdoe. Eu não entendo nada disso. É o que eu penso. Beleza? Tem nada contra a sua profissão, o que você faz. Inclusive, um excelente trabalho para o pessoal da psicologia. Mas é o que eu penso e diversos concurseiros pensam porque essa pergunta chega até mim. Como que avaliar um candidato que faz uns pauzinhos para exercer a atividade de polícia? Não é melhor eu deixar ele entrar? Durante o estágio probatório ele está sempre em observação. E depois você avaliar se ele tem capacidade para isso? É real. Porque eu acho prematuro uma pessoa olhar para você e você fazer uns riscos e ela falar assim... Não, que você demonstrou agressividade aqui. Subjetivo demais. Não poderia ser um início de Parkinson ou algo do sentido. Porque é muito subjetivo poder contestar isso. Ou então, às vezes, porque existem os testes de personalidade. A pessoa olhar para você e falar assim... Não, porque agora ele passou a mão no queixo ali e isso demonstra nervosismo. Ele é uma pessoa que tem um déficit de atenção. Eu estou falando com ele e ele está coçando no queixo. Para ser por isso, você não acha muito? Não é? É. Realmente, realmente, pensando nisso. Acho que não faz sentido. E eu tenho... O menino deu um pouquinho de excesso de... Agressividade. É. Eu acho que até precisa, né? Porra, para ser polícia, cara. Você quer um manso? Eu acho que quem quer guerra, quem quer paz... Alguém que quer ter paz o tempo todo, tem que ter alguém lá fora disposto a ir para a guerra, pô. É, é verdade. Então, assim, ah, eu vou falar que ele tem agressividade aqui demais e não pode entrar na... Também não é por aí. Mas, enfim, desculpa até eu ter discordado, porque eu acho que existe. Claro. Eu acho que existe, sabe? Assim, é... Bom, talvez tenha sido aqui no Rota. O pessoal da região noroeste é meio doido mesmo. O pessoal da região aí. É, diferente, diferente. Você, sua formação e quais concursos públicos você já foi aprovado? Bacana, vamos lá. É, 2018... Perdão, finalizando a faculdade, primeira aprovação minha, você pode dizer que o concurso foi a prova da OAB, como eu disse, o oitavo período da faculdade, tanto na primeira e na segunda fase. Logo em seguida, eu tive a aprovação da PM de Minas, lá, salvo engano, em 2014. Sério? Foi aprovado na Minas, cara. Minas Gerais já foi aprovado também. Apesar também que foi a mesma etapa, né? Não tinha interesse de ser policial, tinha feito a prova de Minas, e aí, nesse concurso de Minas Gerais, eu não cheguei a fazer as outras etapas, tá? Fui aprovado na prova objetiva, e na época tinha redação, e não continuei a lograr isso no TAF, nem fiz TAF, não. Aí veio, em 2016, a prova da PM Goiás, aonde foi aprovado, como contei a história. E aí, tive várias outras provas, sabe, certo? Assim que não cheguei a ser aprovado nas demais etapas, e era do meu interesse. Eu fiz muita prova para delegado, numa certa época. Fiz a prova de delegado 2018, São Paulo. Eu me recordo. Fiz a prova. Você e o Rodrigo maratonando. Foi, maratonando. Fiz essa prova. Fui para a segunda etapa, fui para a segunda fase, reprovei na segunda fase para delegado em São Paulo, e tive outras provas. Prestei serviço público na Procuradoria de Aparecida, naquela época, durante os dois anos. E foi isso, as provas, realmente, que o senhor falou assim, fui aprovado, foram poucos concursos nisso. Não teve um risco de aprovação. Isso é massa o que você fez agora, porque você falou bem assim, fui reprovado nisso. Tem pessoas que só quanto... Só quanto aprovação. Não, tive muita reprovação. Tem gente que fala assim, não, eu tenho 10 aprovações em concurso público, mas ele reprovou em 80, mas ele não fala. Não, tem que falar. Não fala. Tive muita reprovação em concurso público. Porque essa parte, cara, ela é importante. Eu me recordo, assim que eu comecei da aula, eu até compartilhei isso com você, eu tinha muito sonho de ser juiz. Sim, eu lembro de você. Estudei muito para a magistratura, muito mesmo. Só que realmente, chegou uma fase da minha vida, falei assim, cara, acho que eu estou bem aqui. Essa fase chegou na minha vida. Porque hoje, eu tenho uma boa remuneração na advocacia, os produtos que eu coloco na internet se vendem bem, as aulas se vendem bem. Então hoje, assim, eu sou realizado onde cheguei. Claro, o sonho de ser juiz, talvez ele vai continuar. Mas a gente não foca mais nesse propósito, sabe? A gente foca em outros. Mas eu tive por muito tempo o sonho da magistratura. Acho que você compartilhou um pouco disso. Sim, sim. E eu me recordo da época, eu e o Rodrigo Lacerda trocando muito embate sobre os conteúdos da magistratura, que é um conteúdo pesado. Então eu tive por muito tempo, muito tempo mesmo, eu estudei para a magistratura e chegou uma época que eu parei. Que a gente acaba se estabilizando, ganhando uma boa grana e a gente acaba deixando o sonho de lado, né? Claro. Sim, acontece. Acontece. Não, tipo assim, hoje mora bem. Graças a Deus. Tem um carro bom. Tem um conforto. É verdade. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. É porque assim, hoje é muito fácil, irmão. Eu olhar para o Ti e falar assim, porra, o professor veio aqui gravar o podcast, chegou aqui no carrão, aí você vai lá no Instagram do cara, vê o cara lá na piscina, na favidão. Mas a galera esquece que teve que plantar. É, sim, sim. Por que que planta, cara? Só existe alternativa. A menos que esteja plantando errado, ele vai colher. Renilson, assim, eu até queria compartilhar isso aqui no seu podcast, vou até passar em suas redes sociais. Vou até pedir uma gravação novamente. A minha assessora está deixando de lado aqui. Claro, claro. Isso acontece muito. Isso acontece demasiadamente. A internet, ela te dá uma rompagem que às vezes não é o que você realmente é. A sua essência, você não consegue demonstrar ali com a sua essência da internet. As pessoas às vezes me veem como metido, como estrelinha. Isso já aconteceu muito, tá? Muito. Por parte de aluno, por parte do dono do preparatório. Ai, falei era estrela. Ai, falei era isso e aquilo. Eu já tive essa visão, pô. As pessoas não conhecem a realidade. Eu já tive essa visão, pô. Isso acontece, infelizmente. É produto desconhecimento. As pessoas não param, como você parou aqui, duas, três horas. Fala na estrelinha pra caramba. Não param duas, três horas pra bater um papo de verdade. De onde você veio? Qual é a sua raiz? Quais foram os seus antecedentes familiares? Por onde você passou? Essência. Eu acabei de confessar isso pra ti, já houve um tempo, mas bem distante, que eu já imaginei que o Faleiro era estrela. Só que aí você passa a conviver e perceber, porque às vezes não é o fato de eu conviver contigo que eu não posso perceber que você é uma outra pessoa. Com certeza. Às vezes eu não convivo, mas à distância eu falo assim, ele é um cara bom. É, eu acho que isso é importante. Prova disso? Depois daquele tempo conturbado de 2016, em 2023 você volta a treinar o caminho junto com uma pessoa que eu nunca imaginei ver você andando junto. Real. Real. E teve um porquê isso aí? Cara, a gente vive num mundo... Isso é fator de humildade também, eu acredito. Sim. E nesse caso, somente nesse caso, eu acho que tanto da minha parte como da parte dele também. Isso foi muito importante. Ele sabe, talvez eu nem tenha essa humildade toda. É, pô. Eu falo e ele já sabe o que eu tinha pra falar. É assim, talvez eu não tenha essa humildade que você tem, sabe? E não é porque eu sou ruim, é porque assim, cara... Cada um tem os seus motivos também, né, Renilson? É, é diferente. E às vezes quem olha pra mim e chega assim, cara... Eu já me deparei com diversas pessoas que falam assim, cara, tu tem assim, uma fisionomia muito fechada, os traços, e aí você é muito calado, às vezes reservado. E aí a pessoa fala assim, eu tinha uma impressão totalmente diferente de você, irmão. Isso acontece. Isso acontece muito. Aí eu falo, não, cara, normal, faz parte. Mas o mais legal disso é quando essa impressão vem por parte de alguns e ele tem ali um tempo com você pra realmente conhecer e sai com outra visão sobre quem é o Faleiro, Eu vou te fazer uma pergunta então. Bem legal. Registra. Essa vai pro Cortes. Ixi, aí sim, hein. Quem que é o professor Thales Faleiro? Escreva. Quem é Thales Faleiro? Essa é boa, né? É sempre muito difícil a gente nos conceituar. É sempre muito difícil a gente ter uma visão sobre nós. Mas eu posso falar quem sou eu. Eu sou um cara extremamente dedicado. Renilson, eu sou um cara extremamente ambicioso. Mas não é uma ambição ruim. É uma ambição pelo certo mesmo. Eu sou um cara extremamente... Que me importa com o próximo. Se for pra fazer uma cena... Eu sei fazer a cena pra mostrar que a pessoa precisa colher e eu não dar o peixe de graça, sabe? Eu não vou te dar o peixe não, mas eu vou te ensinar como pescar. Eu faço isso com a minha família propriamente. Eu faço isso com os próximos a mim. Então eu acho que eu sou um cara do coração muito bom. Eu ajudo as pessoas. Tenho os meus defeitos que são imensos. Quem convive comigo todo dia sabe de cada um dos meus defeitos. das minhas prioridades em casa. E às vezes deixar algo de lado pra priorizar outra coisa. Só que eu tenho uma humanidade no coração. Eu posso falar isso com muito temor. Eu sei ser humano. Eu sei conhecer a fraqueza do outro. E não me importar com somente aquilo e ver o outro valor. Que não é só sobre um pedaço da história. E sim sobre o todo, sabe? Então eu faço isso muito bem. Então acho que é isso. Eu acho que eu sou esse cara aí que estou aí na internet. Críticas, elogios. Eu acho que é isso. Críticas e elogios sempre vão existir. É sempre vão existir. É difícil. A gente se conceitua é difícil, né? Sim. É sempre bom saber as outras pessoas falando sobre a gente. Mas é uma pergunta muito boa, sabe? É muito boa. Poucas pessoas têm a capacidade de descrever sobre si. É. É difícil. Não é fácil. Quantas pessoas já te fez essa pergunta? Poucas. Poucas pessoas. Quem que é o Tazio Faleiro? Poucas pessoas. E se eu tivesse que descrever? Descreve aí. Pesado, né? Pesado. 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 É porque isso é uma conjuntura. É. É uma engrenagem onde existe vários... Não sei se chama Gomes naquela engrenagem. É, sim. Né? E assim... Porque talvez pra um é isso, pra outro é aquilo. Pra mim, sim. É um cara muito alegre. Sim, bastante. Te vejo um cara com energia positiva muito boa. Cara, nunca vi em sala de aula sair por baixo, cabisbaixo. Sempre assim... Por cima, mostrando. Alegria. E se preparando pra isso. Sim, claro. Fazendo essa conexão de aluno, professor. De não somente o professor que vai lá pra ganhar o dinheiro e ir embora e virar a escola. Claro, isso é muito ruim. Mas aquele relacionamento, né? Importante. É... Posterior. Ele... É meio que um pós-venda. Isso é muito importante. Você sabe como que o aluno tá. Demais a conta. Dá esse feedback. E... Se eu tivesse que falar marqueteiro, sim, por que não? Sim, sim. Sou marqueteiro. É assim que a gente... Que a gente vende o nosso produto. É assim que a gente agrega valor no trabalho, no só. Verdade. E você não é o cara que apresenta na delegacia de escrivão. Você trabalha com cursos, com aula, com cronograma de estudo, advoga. Então você tem que fazer seu marketing pessoal. Com certeza, com certeza. Né? E como eu falei antes, isso aqui, às vezes, tá feio, cara. Cara, a gente já não tá achando feio. Tá ridículo. Tô olhando agora e não tá feio mais. Tá ridículo. Tava feio no início, agora já acostumei. Não. Tá feio. E aí vai crescer essa barra até quando? Você só vai aparando. Samuel Silva, você conhece? Conheço demais, Samuel Silva. Samuel Silva. Conheço demais. Eu comentei um equívoco de falar que eu estava convidando a vir no podcast e falei assim, Samuel Silva, você tá desafiando a vir no podcast. E aí o militarismo, ele é arregado. Tudo tem um preço, né? Claro. Adivinha qual foi o preço. E aí? Cara, não sei. Isso tem que ser filmado, hein, que se acontecer esse ato aí. Tô pensando porque, assim, eu conheci o repositor do arroz cristal, inclusive eu coloquei no Tenente Samuel, e aí você pode colocar e mandar pra ele, faz um recorte e manda. Eu coloquei o primeiro microfone nele, então pode falar. Cara, o cara é Tenente. Eu sei. Coloquei o microfone do Tenente Samuel a primeira vez pra ser professor, cara. Quando ele veio lá de Anápolis, ninguém conhecia ele. Ele conta essa história? Isso aqui eu acho que o Tenente sabe. O Tenente Samuel Silva, ele dava aula no curso meta durante um tempo. Assim que ele deixou de dar aula no curso meta, quem é que assumiu a grade do Samuel Silva? Você. Fale São Faleiro. E aí, eu não sei os motivos que ele saiu do curso meta. Ele veio dar aula na época em outro preparatório em Goiânia. E aí, nessa época, eu assumi todas as matérias de Samuel Silva lá em Anápolis. E a gente, durante muito tempo, a gente teve um período de... Não é que discordância, eu não tive contato. Eu não tinha contato com ele. Na verdade, eu por muito tempo, eu nem sabia como era a imagem física de Samuel Silva. Só pelas redes sociais. Aí, depois de muito tempo, hoje a gente tem uma grande convivência, a gente se esbarra, dá muito certo, eu e ele troca ideia, entendeu? Eu troca conteúdo, tem um bom diálogo, mas por muito tempo, eu e ele, tipo assim, era como eu de um lado e de outro, mas sem desavença, sabe? Só com critério de preparatórios. Porque assim que ele saiu do curso meta, eu assumi todas as grades lá dele, da saída dele em 2016 ou 2017, se não me engano. Algo assim. Cara, o Tendente Samuel é um cara sensacional, espetacular, um cara que eu sou muito fã, porque eu o conheci. Quando ele veio dar aula aqui no início, ele não sabia voltar pra Anápolis. Eu saí lá da FATEG, não, perdão, perdão. Não tinha GPS, não, nessa época? Cara, era pouco usado. É sério, pô, a gente, a galera brinca, mas é verdade. Como que é o nome daquele colégio ali, pô? É o Clarentiano. Clarentiano. Mas tem outro nome lá, como que é? Não, pra mim só conheço. O Clarentiano chama de... Fabeque, mano. Ah, sim. Fabeque. Fabeque. E eu morava no universitário, o Samuel falou assim, cara, como que eu saio aqui? Como que eu vou embora pra Anápolis? Que ele corte. Cara, eu tive que ir lá naquele viaduto da BR-153. Pra levar o homem. Na Anguera, sabe? Sim, sei. Que vira pra Anápolis, levar ele lá e falar, meu irmão, segue aqui toda a vida que você vai chegar em Anápolis. É isso aí. É verdade. E tem muita história, o Samuel. É isso aí. Cara, muito bem. Show de bola. E aí eu tô pensando aí, o que que eu faço, se eu deixo, se eu não deixo, eu tô pensando aí. Pessoal, tira ou não tira a barba? Comenta aqui. É bom que já tem um bom emprego pra 25 de dezembro também, né? Se precisar... Não, mano. Mas aí não, também não. Mas dá pra fazer um marketing, né? Dá. Dá pra fazer um marketing. Natal? Promoção? Natal? É verdade. Pratégia de marketing. O que que você acha? Tá bom. Conversa comigo. Conversa comigo. Professor, cara, eu sei que esse não vai ser o nosso último podcast. Com certeza. Não, eu falo com propriedade. Com certeza. Esse não será... Quero fazer vários. Ararais, diversos outros. Mas foi bom conversar contigo aqui. Conhecer um pouco dessa história. E você ainda é pouco. Mas... Eu não tenho dúvida que depois da sua vinda aqui ele vai dar um up. Que bom. Eu fico feliz. Conta comigo na divulgação. Faço questão de divulgar as redes sociais. E, cara, conta comigo. Quero muito fazer parte desse projeto. Estar com vocês. Já não é... Já te revelei isso nos bastidores. Não era de hoje o meu interesse de fazer parte. Acredito que tudo tem um momento adequado. Deus providencia isso no momento exato. Então, não é à toa estar aqui nesse momento. O momento chegou. E conta comigo que precisar. Eu tô aí sempre disposto a trabalhar e dar o melhor de mim pro alunado. E o objetivo é aprovação. A aprovação de alunos. Esse é o meu objetivo de vida. O meu propósito. Já são oito anos nessa caminhada. E eu sempre tenho isso muito no meu coração. O meu objetivo aqui na Terra é aprovar pessoas. Lutar pela aprovação de alunos. É tão bom, cara, quando você termina ali uma aula e o aluno fala. Faleiro, esse determinado conteúdo eu não sabia. Eu aprendi. E se ele cair na prova, eu tenho certeza que eu vou gabaritar a questão. Então, isso me faz feliz. E é pra isso que eu tô aqui. Pra servir. Pô, massa demais. Isso é muito importante. E, assim, eu fico extremamente grato, Faleiro. De hoje nós podemos estar aqui batendo um papo, falando sobre isso. Porque tínhamos tudo. Porque quem tá no bastidor não tem noção disso. Sim. Mas nós tínhamos tudo pra gente não estar aqui batendo papo hoje. Sim, com certeza. Com certeza. Porque esse foram... O pessoal que não tá entendendo, mas quem viu a época do Alves sabe. Foi um momento da galera viver os extremos. Sim, escolha, né? Por exemplo, naquela ocasião eu decidi viver um extremo, você decidiu o outro. E acaba que os extremos hoje já não são mais. Aos poucos vai se convergindo. É verdade. É verdade. E com certeza, em breve aí você tá fazendo parte da família, assim. Eu vou te falar que eu tava dependendo só de tu mesmo. Pra mim, eu já considero um cara fazendo parte da família. Rota comigo, cara. Conta comigo, o que precisar eu tô aí pra somar. De verdade mesmo. Tanto por... A gente tem muito o que somar. Até nos projetos pessoais. Se é que você entende. Com certeza. A gente tem. E que talvez em outros lugares não tem tantas portas. É isso aí. Nem pra mim. Porque contigo eu consigo ver que eu consigo crescer. Claro. E você consegue crescer mais ainda. Porque você já é um cara grande. Ficamos junto, cara. Conta comigo. Ah, para com isso. Ficando o quê? Bração, gente. Cara. Já abada o momento. Vai se preparar para o concurso da Polícia Penal de Goiás. É isso aí. Está aqui na tela. Beleza? Clique em saiba mais. RotaConcurso.com.br. Aqui logo abaixo desse vídeo na descrição. Tem diversos links. Você que vai estudar para o concurso da PM de Minas, eu nem falo que já tá acabando. Mas Polícia Penal de Goiás. A galinha dos ovos de ouro. É isso aí. Bambambam de Goiás vai ser esse concurso aí, viu? Se prepara que o mercado vai se saculejar. E se você, porventura, é daquelas pessoas que tá conversando por aí, falando que não vai sair, larga de ser pessimista. Acredite no propósito. Você vende isso todo santo dia. Mas quem tá entendendo vai falar assim, será que sai mesmo esse concurso? Sai. Se não sair agora, gente, não tem problema algum que possa sair no segundo semestre. Beleza? Afinal de contas, se sair no final semestre, vai sair em 2023. Já existe. O pessoal já tá correndo atrás da criação da lei orgânica da Polícia Penal de Goiás. Show? Dentro disso, com certeza, já haverá publicação, edital, aí vem contratação de banca, tudo depende de uma canetada, gente. Quem manda nisso é o governador, não é você, não é Beltrano, Ciclano, é o governador. Então não se preocupe com isso, não. Preocupe com aquilo que você pode influenciar, o que você pode mudar durante essa trajetória que é o que é estudando. Com certeza. Agora você vai se preocupar se vai publicar, se não vai, se publica o edital, se o governador assina. Gente, relaxa. Faz o seu. E esteja pronto para em condições de que, quando publicar o edital, você seja aprovado. Né, professor? É isso aí, com certeza. A aprovação depende de você. Cara, comece a estudar já. Não deixe pra estudar com a publicação do edital. Vai dar merda. Não me irrita não, caramba. Comece a estudar antes do edital. Pelo amor de Deus, filho. Vai dar certo. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Officer, frIC sociais. Tchau. Tchau. Não esqueça. Tamo do edital. Fim de igreja. Tchau. Tchau. Tchau.